e a receber, discutir e votar, proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Quero inicialmente agradecer o deputado Guilherme Cunha, o deputado Gustavo Santana, a deputada Celise Laviola, o deputado Coronel Sandro, pela presença honrosa, e, ao mesmo tempo, agradecer também o Alex Douglas Silva, engenheiro eletricista da distribuidora de engenharia, representando o Wilson Ferreira Júnior, presidente das Centrais Elétricas Brasileiras SA, a doutora Sumara Ticum, gerente executivo de planejamento elétrico, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, representando o doutor Luiz Eduardo Barata, presidente e operador nacional do Sistema do Sistema Elétrico. Agradecer ao doutor Rafael Theodoro Alves Melo, engenheiro também da Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, representando o Tiago Vasconcelos Barral, presidente da nossa Empresa de Pesquisa Energética. Agradecer ao doutor Alisson Guedes, engenheiro de Planejamento da Distribuição da CEMIG, representando o doutor Reinaldo Pazenini Filho, diretor-presidente da CEMIG. Agradecer ao doutor Paulo Lott Ferreira Lott, gerente de relacionamentos institucionais da CEMIG. Agradecer ao doutor Márcio e à doutora Tânia. O Tomás, que é o presidente da FIENG, na questão da indústria, do indústria. Mas daqui a um dia vai chegar lá, pelo merecimento. Agradecer ao público presente ali. Estou vendo ali o Tiago, o Guilherme, o Jim da Sam, enfim, aos empresários que estão aqui presentes também. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados. E Guilherme, Cunha, da Cunha, Gustavo, nossa Celise e nosso coronel. Eu queria dizer da importância dessa reunião, porque, coronel Sandro, tudo na nossa vida nós dependemos da energia. E Minas Gerais é um estado continental e algumas regiões querem investir, querem levar empresas, desenvolvimento. Infelizmente, qual é a nossa demanda? Energia. A caixa d'água do Brasil falta energia hoje. Temos, graças a Deus, vários projetos de energias renováveis, em especial energia solar, naquela região do norte de Minas, do noroeste, também do Vale do Jequitonha. Mas, infelizmente, os leilhões que estão tendo da ANEL, muitas vezes as empresas estão comparecendo, mas não têm a linha de transmissão. Mas, ao mesmo tempo, eu quero agradecer à EPE, que, lá em 2015, nós trabalhamos muito e conseguimos que a EPE mandasse para a ANEL fazer o leilão lá da subestação de Janaúba. Essa subestação em Janaúba é muito importante. Ela sai lá de Gaporã 3, da Bahia. Vai ter essa subestação lá em Janaúba, que vem até aqui, na cidade de Presidente Juscelino. São 1.164 quilômetros de 500 KVA, que vai integrar na região centro-sul. E uma outra que sai lá de Bom Jesus da Lapa, que também vai para Janaúba, vai para Pirapora, Vaz da Palma, também vai integrar o nosso sistema nacional. Mas, aqui, nós vamos solicitar o apoio de vocês para que a EPE possa concluir, eu já sei que já tem alguns estudos, concluir para que a gente possa ter mais subestação. No caso específico lá do Norte de Minas, Guilherme, o de Janaúba, lá já nós temos projetos de 4 gigas de energia solar. Mas, se tivesse uma subestação, por exemplo, na região de Januária, ou de Jaíba, enfim, qualquer outra região lá, na própria Pirapora, que tem a maior planta já energizada de 411 mega, nós tínhamos 10 gigas de projetos. já tem alguns no leilão da NEL, outros que já estão vendidos no mercado livre. Então, é essa solicitação que nós vamos pedir aqui à EPE, juntamente com a CEMIC, que é essa grande parceira, para que possa lutar junto com a EPE, para que possa enviar para a NEL, e lá na NEL, juntamente com a ONS, fazer essa interligação. Só concluindo as minhas palavras, Minas Gerais parece muito com o Brasil. Quer dizer, do centro-sul para baixo, nós temos muita energia, muitos sistemas de energia, da CEMIC e também do sistema elétrico, sim. Mas, o norte, noroeste e o Jequiton e o Mucuri, infelizmente, nós temos pouca energia. Concluindo, teve uns empresários ontem aqui, lá da cidade de Buritizeiro. Buritizeiro é uma cidade muito grande, para você ter ideia, três Buritizeiro é do tamanho do Estado de Segipte. Três cidades do tamanho de Buritizeiro. Tem pessoas querendo investir lá no agronegócio. Tem um cidadão só, para você ter ideia, um empresário. Ele tem, fiquei sabendo ontem, não sabia. Olha que eu sou lá do Norte de Minas. Tem 600 hectares de plantado de abóbora. Exporta para o Brasil todo, inclusive para a Europa. Mas ele está querendo, Guilherme, três mil hectares. Tem a água do São Francisco, Pirapora, não sei se todos sabem, mas o São Francisco tem 320 quilômetros. A cidade de Buritizeiro tem 320 quilômetros do Rio São Francisco. Então, nós precisamos levar a energia solar, a energia de Três Marias, enfim. Mas precisamos dessas conexões. Então, eu quero passar a palavra para o Guilherme da Cunha, que tem outro compromisso, mas está nos prestigiando aqui. Que é o vice-líder do governo, do governador Zeman. Muito boa tarde, senhor presidente. Parabéns pela iniciativa, brilhante iniciativa, de trazer esse tema para debate e discussão aqui na Assembleia de Minas. Agradeço a presença dos convidados, agradeço também a presença do público, que, mais do que apenas interessado, é um público que hoje vive o problema da falta de energia em Minas Gerais e também vive a busca por soluções para esse problema. Achei muito curioso, presidente, quando a vossa excelência disse que a caixa d'água do Brasil hoje tem falta de energia. A gente produz a energia. A gente tem empreendimentos para a produção de energia. A gente só não consegue fazê-la chegar até as pessoas. Isso, talvez, o nosso grande gargalo, o nosso grande problema. Não falta produção de energia em Minas Gerais. Não faltam empresários, empreendedores, pessoas interessadas em aportar recursos, dinheiro no nosso Estado para produzir ainda mais energia, inclusive, levando emprego, renda e tecnologia, mão de obra qualificada, para regiões mais pobres do nosso Estado, mais carentes do nosso Estado. Não falta isso. Falta a gente conseguir escoar essa produção, fazer com que o empresário que investe na produção de energia tenha retorno, tendo a possibilidade de entregá-la ao consumidor. Acho, por isso, extremamente pertinente a iniciativa de um debate sobre a expansão de linhas de transmissão energética no Estado. Muitas vezes a gente vê o foco sendo dado apenas na geração, o foco sendo dado na construção de barragens, na construção de usinas fotovoltaicas, usinas eólicas, mas muito pouco vemos o debate ocorrer em torno das linhas de transmissão. Hoje, elas são gargalo no nosso Estado e tenho certeza, a partir da condução, seu trabalho na Comissão de Energias Renováveis, a gente vai ter condição de superar esse problema, de encontrar as soluções e, obviamente, encontrar da única maneira que é possível e adequado, que é dialogando com quem vive esse problema no dia a dia e, justamente, por viver esse problema de maneira mais intensa e há mais tempo do que nós, tem soluções já testadas, às vezes, dando com a cara na parede, com a cara na porta, tem já várias ideias que podem colaborar para que o nosso debate não saia do zero e que não tenha que durar dois, três anos. Mas que a gente, partindo das soluções já testadas, já mais refletidas por quem vive o problema na pele, a gente consiga apresentar soluções rápidas, porque as pessoas que estão sem trabalho em Minas Gerais nesse momento têm pressa e dependem do resultado positivo desse trabalho. Senhor presidente, eu peço licença, infelizmente não poderei acompanhar a audiência, já tinham outros dois compromissos hoje previamente agendados, mas faço questão de depois recuperar o vídeo da audiência, recuperar as falas de todos os convidados e, principalmente, faço questão de depois conversar com a vossa excelência e apoiar as conclusões que chegar, porque confio muito na sua liderança nessa matéria, no seu bom juízo e no seu bom julgamento nas questões envolvendo essa matéria. Tenho certeza que as soluções que a vossa excelência encampar vão ser boas soluções e a gente vai poder trabalhar junto nisso. Obrigado a todos, tenho uma excelente audiência, uma produtiva audiência, que a gente consiga sair daqui com muitas boas ideias para virarem bons projetos, para virarem solução para o nosso Estado. Presidente, parabéns, peço licença para me ausentar. Agradeço, doutor Guilherme da Cunha, pessoa fundamental, de fundamental importância, para que a gente possa, muito dedicado, muito trabalhador, e essa parceria com o governo do Estado, com a CEMIG, o seu apoio é de vital importância, você é conhecedor também, e sabe da necessidade que a gente possa, a gente pode desenvolver através da EPE, da nossa CEMIG, da ONS, e da nossa FIENG também. Muito obrigado pela sua presença. Quero convidar o doutor Alex Douglas, pode vir aqui para cima, por favor? Doutor Alex. A doutora Sumara Duarte também, faça favor. doutor Rafael, doutor Alisson, também. E doutor Otânia. Obrigado. Você está. O doutor Alisson representando a Furnas, está bem importante. Está representando a Eletrobras. O deputado Gustavo está falando para aumentar o nível da água de Furnas. Bom, primeiramente, então, eu vou passar para o doutor Rafael, que está representando a EPE, para que ele possa mostrar para a gente. Você vai... A provoca? E depois nós vamos... É só um minutinho aqui, deixa eu aprovar já um requerimento aqui. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis, Ecosítricos, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, alinhado ao regimento interno, seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIC, pedido de providências para que sejam envidados esforços para atendimento às demandas do suprimento da energia elétrica listado no documento anexo da Associação Comercial do Agronegócio do Norte de Minas e do Norte de Minas. Então, esse requerimento, logo no final, a gente vai aprovar. Com a palavra, doutor Rafael Theodoro, para que ele possa fazer a explanação. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer ao deputado Gil Pereira pelo convite, em nome do presidente da EPA, Thiago Barral. É um prazer estar aqui, eu acho que é uma oportunidade muito boa da gente aqui da EPA mostrar um pouco o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo no planejamento de transmissão, não só no Estado de Minas Gerais, mas no Brasil todo. queria cumprimentar também todo mundo aqui da mesa, eu acho que vai ser um debate muito interessante. Meu nome é Rafael, eu trabalho lá na EPA, na Superintendência de Transmissão de Energia. Como vocês podem ver aí no slide, parece que está um pouquinho um problema, mas vamos lá. Falar um pouquinho da EPA, não só como é um evento aberto para todos aqui, eu acho que cabe a gente falar um pouco sobre, ah, ok, obrigado. Falar um pouquinho da EPA, a EPA é uma empresa pública, federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, e a nossa principal função é realmente fazer estudos integrados em energia para subsidiar as políticas públicas do Ministério de Minas e Energia, e energia, eu falo aqui, não só energia elétrica, mas todos os tipos de energia óleo e gás, temos qualidade, economia de energia, todos os tipos de energia e energia renovável, biomassa, tudo isso. Então, o nosso principal objetivo é fazer com que esses estudos integrados sejam partes, sejam levados em consideração pelo Ministério de Minas e Energia na sua política pública. A EPA é uma empresa jovem, estamos aí debutando no ano passado, em 2019 a gente fez 15 anos, e já com muitos resultados interessantes para apresentar para a sociedade. Bom, falando um pouquinho de onde a gente está dentro da estrutura organizacional do setor elétrico, nós somos diretamente vinculados ao Ministério, e estamos aí junto com a NS e a ANEL, a ANEL também é vinculada ao Ministério de Minas e Energia e é responsável pela regulação e supervisão do sistema. O operador nacional pela operação do sistema e, acima de todos, está ali o CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, cuja principal função é fazer as macro diretrizes para o setor de energia brasileiro. Bom, aqui nós estamos para falar um pouquinho de transmissão. Então, falando um pouquinho de como a gente faz os nossos estudos lá na EPE, é importante dizer que 100% dos novos empreendimentos estruturantes de transmissão do Brasil são concebidos lá dentro da EPE. Então, todo o planejamento, nós temos hoje um horizonte de 10 anos, que nós já olhamos à frente, e que nós recebemos como entradas do nosso processo de planejamento as macro diretrizes do Ministério de Minas e Energia e as contribuições de outros agentes do setor elétrico, incluindo agentes de geração, as distribuidoras, outras empresas transmissoras e, obviamente, os outros agentes institucionais do setor elétrico. Além disso, também as associações da sociedade civil, obviamente, normalmente as mais ligadas à energia, também dão muitas contribuições. Então, o nosso principal resultado é o nosso programa de expansão da transmissão. Nós fazemos análise de alternativas de expansão para todo o Brasil e esse programa de expansão é levado ao Ministério para que seja feita a outorga dessas obras. parte delas é feita via leilão de transmissão e outra parte é feita via autorização para as empresas transmissoras. Então, esse é o arcabouço geral de como nós fazemos os nossos estudos lá na EPE. Mas, para a gente já dar uma olhada no caso de Minas Gerais especificamente, vamos fazer um apanhado de todas as expansões que a gente tem para o futuro. Vocês podem ver aí na tela o sistema de Minas Gerais como está hoje, o sistema de transmissão que engloba todas as linhas de transmissão acima de 230 KV. Então, nós vemos claramente que realmente ali na região norte do Estado existe toda uma rede de distribuição, mas a transmissão realmente da forma como está hoje e aí eu acredito que seja exatamente por isso que existem alguns empreendedores apontando essa falta de transmissão, mas nós vamos ver que o planejamento que foi feito nos últimos sete a oito anos foi primordial para a gente conseguir expandir esse sistema. Então, ali tem uma linha do tempo, vocês podem ver que já para março de 2021 uma série de reforços vão entrar em operação escalonadamente, alguns deles já inclusive estão para já para esse ano de 2020. Esse aí foi um conjunto de obras que foi licitado, eu acho que, se não me engano, foi em 2015 ou no final, foi em 2015 e com um total de investimento de 3,3 bilhões de reais. essas obras foram resultados de cerca de 4 ou 5 estudos de transmissão que nós fizemos lá na EPE nos anos de 2013 e 2014 e que o resultado a gente está colhendo agora a partir do ano que vem. Então, as áreas, as localidades que vão ser diretamente beneficiadas por esses reforços, notadamente a Grande Belo Horizonte, o sul de Minas, mais especificamente a região de Varginha, toda a região da Mantiqueira, o leste de Minas, incluindo Itabira e Monlevade e o norte de Minas, que é a subestação de Janaúba 3, que você até comentou no início da sua apresentação. Com também um benefício para o Vale do Jequitinhonha através da duplicação da linha Parara-Suaí. Bom, seguindo a nossa linha do tempo, já estamos em fevereiro de 2022, está mais um outro pacote de obras, que também já está em plantação, com um total de investimentos de cerca de 8 bilhões de reais. Esses reforços vão entrar escalonadamente até fevereiro de 2022. Algumas transmissoras que estão implantando esses reforços, elas já estão inclusive pedindo para antecipar, porque o projeto está bastante adiantado. e esse projeto tem um efeito muito importante em Minas Gerais, só que ele acaba sendo um projeto que é bem nacional, é um projeto de integração nacional mesmo, porque vai conectar toda a região nordeste à região sudeste. Então, são um total de seis linhas de transmissão em 500 KV, seis eixos de linhas de transmissão em 500 KV, e que vai escoar o excedente de energia renovável tanto do nordeste, da região nordeste, quanto da região norte do estado. Então, as regiões que mais vão ter benefícios são o norte de Minas, notadamente, o leste de Minas, em especial, a cidade de Governador Valadares também, que vai contar com um novo ponto de suprimento de transmissão. Vamos agora na linha do tempo para setembro de 2022, e esses reforços, eles são relativos àquela reunião que você disse que fez conosco lá na EPEA em 2015, que indicou a subestação Jaiba 230 KV, que está com uma previsão de investimento de 422 bilhões, e, além disso, um reforço também na região de Pirapora, que é uma região que também é bastante forte nesses projetos solares. Então, esse estudo prospectivo de solares do norte de Minas, ele foi finalizado no ano de 2017, ele já foi leiloado e já está em implantação. E, naquela época, quando nós fizemos o estudo lá em 2017, era previsto um escoamento de até 1.350 megawatts de projetos solares centralizados nessa região. E aí é importante ter esse número em mente, porque, mais à frente, eu vou voltar um pouco nesse número para comentar. Bom, seguindo, esses estudos aqui são um pouco mais recentes, esses estudos nós finalizamos em 2018, e são reforços que, recentemente, foram leiloados e foram arrematados no leilão de dezembro de 2019, leilão de transmissão. Um total de investimentos desse reforço foi de 943 milhões, e eles se referem a novos pontos de atendimento no Triângulo Mineiro, na região de Uberlândia e Araxá, e, além disso, um novo ponto de suprimento para a zona da Mata Mineira, que é atendida pela distribuidora Energiza Minas Gerais. Então, todos esses reforços vão trazer uma resiliência muito grande para o sistema de transmissão dessas regiões e, obviamente, uma confiabilidade no atendimento dos consumidores. Então, esses estudos, especificamente, foram feitos mais para o lado da carga e menos para o lado da geração. Bom, aqui, só um resumo disso que eu apresentei. contabilizando tudo isso, nós vemos que nós temos hoje um total de 12, quase 13 bilhões de reais sendo investidos em Minas Gerais, que já estão em fase de implantação. Isso aqui já não são mais planos, são realmente empreendimentos que estão acontecendo. E nós fizemos essa figura para mostrar realmente o número de municípios beneficiados, ou seja, municípios em que as linhas vão passar. Então, um total de 180 municípios mineiros que vão ser beneficiados em todas as regiões do Estado. E aí, cabe ressaltar, a gente vê a prevalência do número de municípios afetados no norte de Minas. Então, você vê que depois de toda essa expansão, o norte de Minas vai ficar muito mais bem atendido do que é hoje, quando a gente compara com aquela figura que a gente viu no início lá, como está atualmente. Então, a gente fez muita coisa até aqui, mas o planejamento não pode parar. O planejamento é sempre bastante dinâmico, então, o que a gente considerou no passado, a gente tem que estar sempre reavaliando, porque o crescimento de geração, em muitos sentidos, ele aumenta, mais projetos ficam querendo conectar em várias regiões, e aí eu estou mostrando ali um pouco das notícias que a gente vê aí de Minas. Então, tanto para o lado da geração centralizada quanto para o lado da geração distribuída, você vê que Minas tem um papel bastante importante. Falando um pouco da geração centralizada, estou trazendo aqui alguns números. Nós temos aí Minas como o segundo estado com o maior número de projetos de geração centralizada, são números assombrosos, só para vocês terem uma noção, só se você contabilizar com Bahia, Piauí, Minas, todo mundo, a gente chega ali a quase 30 gigawatts de potência de projetos instalados, esses dados são do Cigel da Nel. E, para vocês terem uma noção, o pico de carga do Brasil hoje é 90. Então, essa figura tem dois objetivos, eu coloquei ela aqui por dois objetivos. Primeiro, mostrar que Minas realmente é um estado em que a energia solar tem uma atratividade muito grande, mas, por outro lado, que existem outros estados que também têm uma atratividade grande e que os projetos de Minas vão estar, de certa forma, competindo pelo mercado com esses estados. Então, é importante a gente colocar esses números aqui porque não tem como existir em nenhum lugar, em nenhum país, fazer isso, de colocar uma rede que tenha infinitamente capacidade para todos os projetos se conectarem ao mesmo tempo. Não existe mercado para isso, não é economicamente atrativo isso. Mas isso não significa que nós não temos que estimular. nós estamos com esse levantamento de todos os projetos para fazer esses cálculos. Deixa eu só você repetir, por favor, tem alguns empresários que chegaram, agora eu estava ali, repete o potencial de Minas para energia solar. Faça a mão. não, eu estava falando aqui com o pessoal, mostrando realmente os números ali de potencial de Minas em comparação com os outros estados em especial para energia solar. Nós vemos aí, essa figura eu estava comentando que ela tem dois objetivos, primeiro mostrar que Minas realmente é um estado atrativo para a energia solar, como vocês podem ver, está em segundo lugar ali só atrás da Bahia, mas que, por outro lado, também nós temos outros estados que têm também muitos projetos e que são projetos atrativos. Então, é importante a gente ter esse panorama nacional porque os projetos também dos outros estados eles competem pelo mercado de energia com os projetos de Minas Gerais. Então, é importante a gente ter isso em mente na hora que nós estamos fazendo o dimensionamento da rede. Quantos mega que você falou? Não, isso aí são projetos que, do Brasil todo, são mais ou menos 30 gigawatts de projetos centralizados. E aqui mostrando a prevalência desse potencial no norte do estado. Você vê ali que o norte e o noroeste do estado contemplam 95% de todo o potencial. E ali vocês podem ver que as localizações onde a gente vê mais projetos são realmente a região de Janaúba, Jaiba e a região de Pirapora, Buritizeiro e Várzea da Palma. Tá bom. Agradecer a presença do deputado Vigílio Guimarães também, que é do estado todo e representando o nosso norte também. Viu? Isso aí. O deputado Vigílio foi deputado federal e nosso colega estadual aí. Grande jovem. Lutador dessa área também. Obrigado. Bom, e agora falando um pouquinho da geração distribuída. Eu estava até comentando aqui com os meus colegas da CMI, meu colega da CMI e a Sumara também, que em outubro, quando eu consultei essa base de dados da ANEL, nós tínhamos em Minas Gerais 304 megawatts de potência instalada em Minas, de geração distribuída. E para fazer essa apresentação, eu entrei no site de novo e já subimos para 509. Isso foi em coisa de quatro meses. Então, o crescimento realmente é muito vertiginoso da GD e fazendo um recorte aqui do norte do estado mais especificamente, nós vemos aí que faz de usar o nome, temos potenciais mais distribuídos e só na região norte e noroeste você vê um total de 80 megawatts já instalados. Mas isso é o que nós temos hoje. isso daí vai ter um aumento muito grande. Você vê aí que o próprio PDE, que é o principal insumo lá da EPE, o Plano Decenal de Energia, foi elaborado, foi finalizado agora em novembro de 2019. Você vê que ele já está com números bastante inferiores ao que a gente já verificou hoje. A previsão era de que até no final de 2020 nós teríamos 2.100 megawatts de geração distribuída e, em março, agora nós já estamos no Brasil com 2.500. Então, já atingimos em março um valor maior do que era esperado para o final do ano. E, ali no gráfico da direita, foi um gráfico que, gentilmente, a CEMIG disponibilizou para nós, mostrando os potenciais de GD no estado de Minas Gerais. Então, eles têm todo o controle dos projetos que estão entrando em contato com eles. Você vê que o norte de Minas, novamente, aparece como destaque com o maior número de projetos. Voltando um pouco agora para a geração centralizada, esse mapa aqui, a gente pode ver a importância que teve os estudos que nós fizemos recentemente de transmissão para o norte de Minas. Nós vemos que os projetos de energia centralizada, eles buscam, realmente, as localidades onde há substações de transmissão de energia. Então, você vê ali, a região de Jaíba foi a substação nova que nós recomendamos lá em 2017 e que vai entrar até 2022, e você vê que já tem uma série de projetos que vem ali na vizinhança da substação. Já na UBA, a mesma coisa. E na região de Ipirapora também. Então, você vê que os próprios empreendedores, eles entendem que é primordial ter essa transmissão para que os projetos deles sejam atrativos e que possam conectar com confiabilidade no sistema. Então, desde aquele estudo que nós fizemos lá em 2017 que indicou a substação Jaíba, já temos um total de 37 novos projetos solares, já com outorga na ANEL, que já estão em processo de estudos junto com a ONS de conexão, e que formam um total de 1.547 megawatts de potência instalada. Então, você vê que realmente aquilo que nós estávamos prevendo lá atrás, em 2017, já está superando. E nós estamos atentos a isso. Então, vocês podem ver que a distribuição desses potenciais ficou realmente entre essas três localidades, basicamente Janaúba, Jaíba, e parece que ali não apareceu, mas é Pirapora. E aí é importante a gente dizer o que nós estamos fazendo com todo esse potencial que vem surgindo. Nós, ultimamente, temos tido um grande apoio do ONS que sempre está enviando para a gente todos os pareceres de acesso que chegam lá. Então, eles enviam isso para nós. e com esse insumo nós conseguimos ter uma noção de quão atrativos estão os projetos e da fase de implantação que os projetos estão. Então, como teve um grande crescimento desses projetos lá, isso aí é um relatório que saiu do forno agora, soltamos em fevereiro desse ano, o terceiro transformador 500-230 de Janaúba, de Janaúba 3, que vai proporcionar um aumento de 300 megawatts na capacidade de escoamento das regiões de Jaíba e Janaúba. Esse investimento teve, vai ter um, esse reforço vai ter um investimento total de 43 milhões de reais e a data prevista está para janeiro de 2023. É um reforço um pouco mais simples que a gente consegue antecipar para 2023. E esse reforço, ele foi indicado por nós dentro de um contexto de um estudo maior e estruturante de longo prazo, que está em andamento, ele foi iniciado em outubro de 2019 e nós estamos considerando para até 2031 esse potencial aí no norte de Minas de 5.200 megawatts adicionais fora o que nós já temos hoje. Então, nós utilizamos todos os dados que estão disponíveis hoje na ANEL de projetos que já tem registro de outorga junto ao regulador para fazer essa distribuição dos potenciais entre essas localidades. Então, essas são as localidades que nós vemos através desses indicadores que são as que os projetos têm se interessado mais em conectar. Então, o estudo que nós estamos fazendo no momento tem dois pontos, duas etapas, a primeira etapa de 3.500 megawatts de escoamento a partir de 2026 e a partir de 2031 um total de 5.200 para essas localidades. Dá 8.700, então. Não, não, não. Não é a soma, não. 5.200 é o total. Isso, 5.200 é o total que a gente está planejando que vai entrar em operação a partir de hoje até 2031. E esse estudo atualmente ele está com a seguinte premissa também. Nós vamos considerar também a geração distribuída. É o primeiro estudo que nós estamos fazendo lá na EPE que considera a geração distribuída e aí nós estamos fazendo esse estudo em parceria com a CEMIG distribuição e com a CEMIG transmissão nesse sentido porque essa região norte de Minas ela é uma região com pouca densidade de carga. Então, nós estamos vendo que a conexão de geração está tão alta que chega a impactar até mesmo uma transmissão. O fluxo está se invertendo, está indo da distribuição para a transmissão. Então, nós estamos querendo aprofundar um pouco mais sobre esse fenômeno e estamos considerando esses potenciais de geração distribuída. Cerca de 750 a partir de 2026 e em 2031 1.460. Isso é um valor altíssimo e inclusive supera a carga da região norte do estado. Então, são números muito desafiadores que a gente tem que dar um jeito neles. É um bom problema. É um bom problema, exatamente. Bom, então, esse estudo, só para falar um pouco agora da parte burocrática, ele está em andamento, a previsão de finalização desse estudo é para junho de 2020 e as obras que nós recomendamos, nós ainda não temos fechado a obra que o reforço que vai ser, isso aí nós temos que fazer vários estudos e a previsão de leilão para essas obras que nós vamos recomendar em 2021 e a entrada em operação em 2026. Mas, como eu disse, esse aí vai ser um estudo que vai ter uma abrangência muito grande e um estudo de longo prazo. Então, nós vamos abrir uma capacidade de escoamento muito grande para os potenciais solares na região norte de Minas. Bom, acho que era isso que eu tinha para apresentar aqui para vocês. Eu agradeço mais uma vez a presença. Eu acho que foi bom para esclarecer um pouco o trabalho que a gente vem fazendo lá na EPR. Muito obrigado. Eu agradeço a você, Rafael. Tem muitas perguntas aqui. Acho que está todo mundo coçando aqui para fazer pergunta já, mas parabéns pela sua apresentação. Eu também quero aproveitar e agradecer a presença de Renan, os empresários que estão aqui também e representantes das empresas. O Renan de Souza, que também é da Semig. Temos o doutor Walter Alves Moreira, também da Semig. A Neminari Richter, da Girassol Soluções. O Cláudio Paixão, da Latromecan. Éder Silva, da Sã. O André de Rengir, também da Engenharia. André de Rengir, Engenharia. Fernando Quiroz, da Infiniti Fóton. O Pedro Ferreira Guimarães, da Sessol Energia. O Mário Domingos Pires, também da Minas de Vento a Energias Inováveis. Leonardo Botelho Valle, da SER. O Marcílio Leonardo, da Start Sartini Engenharia. O Lúcio José da Costa, da Helene Tecnologia Limitada. O Pedro Henrique Leonardo Costa, da Nelo Energia. a Gilmara de Oliveira Santos, da Sindy GTG, GTD. José Antônio, da consultoria LL Energia. Juscelino Fernandes Freitas, também da Energia, também. o doutor Freitas. O Tiago Cruz, de Pada. O doutor Guilherme Veloso Campos. O Jim Yong, da Sã. O doutor Ailton Regaldoni, também, próstere da nossa Energia Renováveis e Minas Gerais. Passar a palavra agora para a doutora Sumara Duarte, que é gerente executivo de planejamento elétrico da Operadora Nacional do Sistema Elétrico, que é muito importante, também, a sua palavra, porque é a conexão, é escoar a nossa energia produzida em Minas Gerais, principalmente do norte, lá, como o doutor Rafael colocou muito bem. Então, com a palavra, a doutora Sumara. Olá, boa tarde a todos. Agradeço aí o convite, ao deputado Gil Pereira, aos colegas da mesa, a todos presentes. Eu trouxe uma apresentação também, eu acho que fica mais fácil explicar um pouco o operador, a função do operador, e o nosso horizonte, o que está acontecendo no horizonte de cinco anos à frente. Então, aí eu peço colocar a apresentação e eu posso explicar um pouco aí. Bem, eu trouxe aqui alguns temas para abordar aqui nesse importante evento. Primeiro, vou falar um pouco do ONS, o nosso papel no Sistema Interligado Nacional, falar do planejamento da transmissão e dessa expansão dentro do horizonte de abrangência do ONS, que são de cinco anos. O que o ONS está vislumbrando hoje que nós chamamos, são as solicitações de acesso, o que tem de energia que está querendo se conectar no sistema e como a gente pode ou não pode escoar essa energia, quais são as principais restrições. Vou falar um pouco dos leilões de energia. Então, esses leilões, eles mostram a margem que existe na rede de transmissão, então, eles são bem importantes para vocês já terem uma ideia do que vem acontecendo nesses leilões de energia e vou falar um pouquinho também aí um cronograma do próximo leilão de energia. Bem, então, dentro do contexto do ONS, o meu colega Rafael aqui já mostrou a estrutura do setor elétrico, então, eu acho que eu vou passar esse slide, entender aí o papel do ONS. Bem, é uma empresa que foi criada em 1998 de direito privado, sem fins lucrativos, e é importante todos saberem que é uma empresa que não tem ativo de geração, nem transmissão, nem distribuição de energia. E o que ela faz é garantir o suprimento de energia elétrica com qualidade, equilíbrio, com segurança ao menor custo global. Esse é o nosso grande desafio, que é dar segurança no atendimento do suprimento de energia, mas ao menor custo. segurança tem um preço, é caro, então, como a gente consegue manter esse equilíbrio? Então, o tempo todo o ONS, ele está olhando, evitando que aconteçam os grandes blackouts, que a gente tem perda de transmissão que possam levar ao sistema a grandes blackouts, e ao mesmo tempo evitando os racionamentos de energia. Então, a gente tem estudos elétricos que evitam os blackouts e os estudos energéticos que estão aqui para evitar os racionamentos de energia. Bem, dentro desse contexto, como é que a gente faz a interligação com a EPE? A EPE é responsável pelo planejamento de 10 anos, e o ONS, ela faz um planejamento da transmissão, da expansão do sistema, ela passa esse planejamento para o ONS, e o ONS olha se esse planejamento está adequado com toda a carga contratada, dentro de um ambiente contratual. Toda a energia é vendida em leilões, toda a energia que já tem contrato, esse planejamento está adequado a isso? e é essa interface que a gente faz. Dentro do ONS, essa área que eu gerencio, ela tem um planejamento que a gente chama de 5 anos e tem um planejamento de curto prazo. O curto prazo é a operação do sistema, é o de hoje, como a gente vai operar o sistema. Então, são as medidas operativas para a sala de controle, para o tempo real, como o sistema vai ser operado hoje. E o de 5 anos é essa interface, quais são os problemas que a gente pode vislumbrar dentro desse período. Esse planejamento ele é consolidado pelo Ministério de Minas e Energia dentro desse plano de outorgas e isso vai para a ANEL e a ANEL vai autorizar e vai licitar as obras fechadas entre o ONS e a EPE dentro desse plano. Aqui eu trouxe, a gente publica uma revista anualmente e publica um relatório, são 17 volumes, 17 relatórios que tem todo esse planejamento para os próximos cinco anos do país. Isso fica no site do ONS e a gente publica uma revista aqui também que traz algumas informações importantes. Então, só para dar um olhar, antes de eu entrar especificamente em Minas Gerais e no problema do norte de Minas, eu vou trazer aqui só uns números para vocês terem ideia do potencial hoje, como é a nossa matriz energética, o que eu tenho de geração hidráulica, 67% é geração hidráulica, hoje solar tem uma parcela pequena ainda do potencial do país todo, a eólica já ultrapassou a geração térmica, então a gente chamava o país de um hidrotérmico, na realidade a eólica já suplantou e a gente acredita que esse é o caminho da solar, a solar e a eólica elas somadas vão ser maiores talvez em alguns anos, só dividindo o país com a fonte hidráulica. Bem, em termos de capacidade instalada, se a gente olhar para os próximos cinco anos, o que a gente prevê? o maior crescimento efetivamente vai ser das plantas solares, a gente vai ter 40% de crescimento nos próximos cinco anos ligadas às fontes solares, então é o maior crescimento de fonte no país para os próximos anos. A gente tem aí também dentro do plano desse documento que eu comentei com vocês, do plano de ampliações e reforços, baseado nos estudos da EPE e nos investimentos calculados nos estudos da EPE, a gente tinha 13 bilhões de investimentos no país, 7,5 bilhões foram outorgadas dessas obras, 6,2 bilhões ainda precisam de outorga e nesse último ciclo nós temos aí 12,4 bilhões que estão sendo, que devem ser licitados e autorizados aí pela ANEL, devem entrar nesses próximos leilões. bem, aqui eu trouxe também só para vocês terem uma ideia da nossa transmissão, esses gráficos mostram o que é a rede, quanto de capacidade instalada a gente tem de transmissão em quilômetros de linhas, o que que já tem de rede que já foi licitada mas ainda não entrou em operação, está pintado na barra em vermelho e na barra em azul é o que tem para os próximos cinco anos. a gente tem o mesmo olhar para a capacidade de transformação então também o que que é existente no país por nível de tensão lembrando aqui que quando a gente fala aqui no ONS o ONS é responsável pela operação da rede de alta tensão então a gente está falando de tensões acima de 230 KV as distribuidoras 138 KV abaixo tensões abaixo são de responsabilidade das distribuidoras e agora entrando aqui especificamente no estado de Minas o que que a gente tem de uma previsão de carga a gente tem aí um crescimento de 12% ao longo dos próximos cinco anos dessa previsão de carga tem um investimento previsto de um bi para os próximos cinco anos então obras que ainda precisam ser licitadas estão nessa ordem de grandeza de 1,1 bilhões e assim diversos empreendimentos constam desse documento que eu comentei com os senhores do plano de ampliações e reforços que vocês podem ter acesso também pelo site do ONS bem com relação ao sistema de transmissão meu colega Rafael já falou um pouco sobre isso mostrou também esse diagrama se a gente olhar lá o norte de Minas que está com aquele círculo ali a gente vê que é um sistema radial com pouca transmissão mas que nos próximos cinco anos ele vai virar um sistema completamente malhado então a gente vai ter uma interligação muito forte entre o sul da Bahia e o norte de Minas que tem aí um potencial eólico tanto no sul da Bahia quanto e solar no norte de Minas é muito grande e essa interligação ela é fundamental para que a gente possa aí conectar os próximos toda essa geração prevista para entrar no país aí de fontes renováveis bem aqui eu trouxe uma fotografia o Rafael já falou um pouco sobre isso o que está previsto para 2020 detalhando então ali a gente tem a subestação de Janaú Tuba pintado aí de verde a gente tem outras subestações aí também Presidente Juscelino entrando também mais um corredor de transmissão temos aí em amarelo para 2022 é só um detalhamento porque aí é onde concentra é o sistema de transmissão que tem a capacidade para escoamento dessa geração então a gente deu um destaque para isso isso tudo aí nos próximos quatro anos é o que está previsto para entrar em operação muitos desses empreendedores tem procurado o ONS para tentar antecipar essas linhas de transmissão o ONS tem dado todo o apoio nessa antecipação a gente dá o nosso de acordo quando aquilo agrega benefício sistêmico e realmente agrega permitir a conexão dessa geração aumenta a segurança elétrica do país então a gente tem dado o de acordo para todos esses empreendedores que tem buscado o ONS para antecipação dos empreendimentos então a gente essas são as datas oficiais hoje que são o departamento de monitoramento do setor elétrico ele faz um acompanhamento dessas obras e essas são as datas hoje oficiais desses empreendimentos depois só pode deixar isso com a gente não é rapaz é porque essas datas tem que tem que a pressão é em cima dessas datas a pressão é grande em cima dessas datas e o país agradece a antecipação os empresários que podem antecipar bem eu trouxe três situações aqui bem importantes hoje o ONS já tem plantas com custo assinado que já foram receberam seus pareceres de acesso assinaram seus contratos que não foram de leilões de transmissão do mercado regulado foram no mercado livre então assim ali em Pirapora a gente já tem 495 na subestação de Jaiba eu já tenho 1.020 em processo de parecer em Jaiba é 120 e em Janaúba mais 1.000 megawatts quer dizer a gente tem aí Jaiba 230 Jaiba é um ponto nevrálgico do sistema eu vou mostrar porquê a gente está falando aí de quase 3.000 megawatts de geração já para entrar no sistema nessas regiões aí bem com relação às principais restrições também nesses pontos que são os pontos hoje de maior concentração de empreendedores né a EPE aqueles 1.300 lá em Janaúba não é possível a gente escoar todo esse potencial então em contato com a EPE ela colocou prontamente ela quando fez o estudo dela de planejamento ela tinha aí vislumbrava em 2017 400 megawatts só a gente já tem 1.300 ali então assim o interesse dos empreendedores por esses pontos tem sido muito acima daquilo que a gente podia prever e então ela a gente vê que atualmente o INS não consegue escoar então a gente não tem dado alguns pareceres com restrições você não consegue escoar plenamente essa energia a gente vê problemas já para escoamento em regime normal a gente tem alguns critérios tem que atender a perda de um circuito que a gente chama de N-1 então a gente já está aí com alguma restrição para esses empreendimentos já temos negados alguns pedidos de acesso também então a EPE prontamente já emitiu um documento aumentando colocando mais um transformador na subestação de Jaiba de Janaúba desculpa que é onde essa energia sai da rede 230 Escoa pela rede 500 KV como o Rafael colocou a gente já caracterizou isso para ser incluído para os próximos leilões e também já caracterizamos também para a ANEL e para o Ministério como isso sendo uma obra prioritária então é um entendimento que é necessário a gente correr com esse empreendimento esse gráfico aqui mostra qual é a capacidade efetiva dessas subestações então hoje com esse sistema de transmissão planejado só com dois transformadores em Jaiba eu só consigo atender plenamente o escoamento de 400 MW de energia nessa subestação 630 com restrições ou seja se tiver uma ocorrência no sistema a gente vai ter que desligar parcialmente e os 1300 de potencial eu não consigo atender plenamente quando eu coloco três transformadores o que era 400 vira 770 não é o transformador de 300 MVA mas a gente tem uma malha ali em 138 que fecha um anel então ele tem um ganho um pouquinho superior mas ainda assim mesmo com esse terceiro transformador a gente só vai conseguir atender até mil megawatts aqueles outros 300 megawatts ali em vermelho não vão ser possível atender com esses pedidos de acesso que já tem nessa região com o terceiro transformador não com o terceiro é isso aí é com o Rafael mas ele vai fazer uma rede ali notícia boa no Brasil poucas então essa é uma boa notícia bem a gente tem um problema também já identificado em presidente Juscelino então toda essa solução prevista pelo Rafael aí ela vai tentar atender a tudo todo esse potencial mais um potencial adicional esse que já está aí sendo vislumbrado já está com pedidos de acesso no NS e enfim então esse estudo vai tentar contemplar e tirar todas as restrições do sistema nesse ambiente bem falando agora um pouco um olhar para que que a gente tem de o que que os leilões tem nos ensinado os leilões de energia das fontes solares então aí são os cadastramentos no último leilão de energia onde a gente teve cadastramento em todo o estado de Minas Gerais na transmissão aqui eu estou mostrando a transmissão então a gente tinha uma oferta cadastrada essa barra vermelha essa barra verde era a energia que foi cadastrada no leilão de 2018 essa barrinha azul é o que a gente chama de oferta viável o que é uma oferta viável eu só poderia vender se eu tivesse carga no sistema eu não poderia vender os 1500 eu só poderia vender 1030 1030 é a combinação entre a margem o que que cabe a barra amarela é a margem do sistema de transmissão só que muitas vezes a margem está num lugar onde não foi cadastrado a energia então essa oferta viável é o equilíbrio entre o máximo que eu poderia vender de energia nesse leilão e na realidade o que foi vendido foi 170 megawatts até porque não existia carga efetivamente agora se vocês puderem perceber desses 1500 que foram cadastrados no leilão 1457 era no norte de Minas Gerais então assim e 1200 era de solar então praticamente toda a energia nova que está acontecendo no estado de Minas Gerais é de potencial solar e é no norte de Minas Gerais se a gente olhar aqui as subestações aqui eu mostro esse gráfico mostra o mesmo conceito eu tinha um cadastramento em Pirapora e tinha uma margem em Pirapora menor do que o cadastramento que é a barra amarela em Paracatu também eu já tinha um cadastramento já em 2018 a margem era menor do que eu tinha do que eu poderia ali alguns seccionamentos também a gente tinha um cadastramento de 600 megawatts mas eu só tinha margem de 250 ali em Presidente Juscelino eu já teria uma margem maior e Montes Claros também a margem estava equilibrada com o que foi cadastrado e já na UBA eu ainda tinha um pouquinho 180 eu tinha um cadastramento de 160 então a gente estava com um potencial ali mais ou menos equilibrado já em 2019 isso avançou então aquele cadastramento que eram de 1500 já quase dobrou virou 2700 aquela barra verde então a oferta cadastrada no leilão os proponentes aí já praticamente dobraram de um ano para o outro se a gente continuar com essa projeção isso vocês imaginam que vai ser o leilão de 2020 então está aumentando exponencialmente praticamente tudo na região norte do país lá 2400 também de fotovoltaicas e na região norte do país aqui também é um gráfico que mostra como é que foi esse leilão então ali na região de Paracatu eu ainda tinha margem na região de Presidente Juscelino também de Pirapora alguma margem já na região de Montes Claros no seccionamento não tinha mais capacidade na região de ali ficou meio cortado o gráfico não está muito bom mas está o número ali é é mil setecentos mil setecentos e mil setecentos e três e eu tinha eu só poderia foi cadastrado na região de Jaiba mil setecentos megawatts de geração e eu só poderia vender quatrocentos e cinquenta megawatts então assim a gente mostra que Jaiba hoje é o ponto nevrálgico é para para esse leilão também cortou um pouco o gráfico ali já na UBA também se mostra também com um ponto é bem é hoje bem atrativo né bem para o próximo leilão aqui para finalizar minha apresentação eu trouxe só um cadastramento como é que está a gente vai emitir agora no dia 27 de março a nota técnica que mostra quanto cabe na rede de transmissão que eu tenho prevista né até a entrada dessa energia que é janeiro de 25 né janeiro de 24 desculpa então que já considera todas aquelas obras que eu mostrei para vocês nessa apresentação então a gente vai mostrar vai emitir a nota técnica da margem da rede né para poder vender energia nesse leilão e o que eu já posso dizer para vocês é que o cadastramento na região norte de Minas Gerais está exponencial atingindo aí mais de 4 mil megawatts só nessa região norte de Minas Gerais então é assim realmente é uma competição enorme e a gente precisa evoluir nessa rede de transmissão enfim para poder permitir o escoamento dessa energia toda né que está se se candidatando e trazendo aí a gente é uma competição boa para o país né e era isso que eu tinha para apresentar para os senhores aí tem os meus contatos enfim eu agradeço aí o convite mais uma vez aí ao deputado aí Gil Pereira e é isso muito obrigada gente parabéns doutora Sumara viu Sumara Duarte brilhante exposição vendo que o nosso estado e a nossa região o norte de Minas está ajudando a potencializar o Brasil né então eu tenho certeza que a nossa EPE a nossa ANS a ANEL a nossa CEMIG quer dizer é a contribuição que a gente pode dar né para uma região até então todos falam carente mas que tem um potencial muito grande né para ajudar essa região né o estado de Minas Gerais e o Brasil passa a palavra agora doutor Alisson isso é Alisson Guedes né que está aqui também representando né é engenheiro de planejamento da CEMIG distribuição representando o nosso presidente Reinaldo né Passanini então vai fazer a apresentação também muito obrigado pela sua presença eu acho que a CEMIG vai ser aqui com muita com muita alegria né para ajudar a gente a resolver esses esses bons problemas não é isso Márcio bom pessoal boa tarde meu nome é Alisson estou aqui representando o nosso presidente senhor Reinaldo Passanese eu sou coordenador da área de estudos de alta tensão da CEMIG distribuição tá muito obrigado aí seu deputado e demais presentes pela oportunidade a gente vai falar rapidamente sobre o programa de investimentos da CEMIG o que já está aprovado também assim como o Rafael obras em execução e vamos falar também um pouquinho do que a gente já está planejando e uma uma observação importante é que as distribuidoras é ao contrário do que a gente até andou ouvindo elas não estão a reboque ou passivas em relação a tudo isso que foi apresentado muito bem pela EPE e pelo INS grande parte desses investimentos que estão em andamento foram demandas levantadas em conjunto pela CEMIG-D pela CEMIG-GT temos representantes aqui e passadas para a EPE e para o INS a gente tem uma pauta constante aberta anual de diagnósticos e estudos junto a EPE então a gente está muito alinhado no que a gente vem fazendo de investimento não adianta a gente ter grandes rodovias duplicadas e maravilhosas se você chega dentro das cidades e você só tem estradas de terra e esburacadas e também ao contrário não a gente procura isso alinhado lógico com uma responsabilidade em relação a nossa função regulatória a função da distribuidora de fazer investimentos prudentes inclusive esse já seria o próximo slide vamos falar rapidamente sobre o que é o planejamento da expansão dos sistemas de distribuição não vou ler esse texto mas basicamente o que as distribuidoras fazem é tirar o retrato do sistema elétrico em um determinado momento então a gente faz um diagnóstico no cenário atual este programa de investimento isso é muito importante este programa de investimento da CEMIG plurianual aprovado para o ciclo 18-22 ele foi estudado obviamente dois, três anos antes a gente precisa antecipar muito até a aprovação então esse programa de investimento em andamento ele foi estudado em 2016 então é muito importante porque em 2016 a gente tirou um retrato do sistema com um cenário de carga um cenário de geração e era o que tinha naquele momento e aí a gente faz uma projeção a gente tem projeções de crescimento de carga e geração e aí a gente com várias ferramentas de análise assim como a EPE também a gente faz tenta criar um prognóstico de como esse sistema vai comportar em dez anos e uma coisa muito importante ali a gente tem que ter prudência nesses investimentos o que que é isso as distribuidoras não só as CEMIG as distribuidoras elas não podem elas não devem criar sistemas para esperar a chegada de carga ou de geração então assim todo o programa de investimento da CEMIG e todas as distribuidoras no país ele é remunerado pela tarifa por nós consumidores então a gente tem que ter muita responsabilidade ao planejar infraestrutura de distribuição em qualquer distribuidora do país então a gente tem que ter sempre uma relação entre carga a ser atendida ou geração a ser atendida e obras para atender isso aí bom então uma vez feito diagnóstico a gente levanta as alternativas e propõe as obras o próximo slide pode parecer que não tem muito a ver com o assunto mas está totalmente ligado é só um exemplo de várias iniciativas de várias ações dentro da CEMIG de melhoria dos seus padrões construtivos de melhoria dos seus processos e um deles é esse novo padrão de subestações hoje a CEMIG tem um padrão de subestação que é cerca de 20% mais barato do que o padrão do ciclo anterior um custo de 20% inferior além obviamente de ser mais confiável e de ter uma agilidade na implantação que são as subestações compactas só para vocês terem uma ideia no ciclo passado a CEMIG construiu 19 subestações neste ciclo de investimento nós vamos construir e estamos construindo algumas já estão sendo energizadas estamos construindo 80 o investimento não cresceu na mesma proporção é um investimento maior vocês vão ver nos próximos slides mas muito em função desse trabalho de engenharia da CEMIG de reduzir os custos aqui é só um exemplo de subestações mas a gente também tem um trabalho em linhas em redes ok bom agora vamos falar vamos falar aperto de novo aqui agradecer o prefeito Santa Félia Edson está esperando a retransmissão passar lá para fazer algumas plantas não é prefeito bom não está aparecendo ali mas tem um título que é esse é o portfólio de investimentos do ciclo 2018-2022 então isso aqui gente apesar de eu ser da gerência de planejamento isso não é planejamento isso aí é é realidade isso está acontecendo não é uma perspectiva uma previsão a CEMIG hoje está investindo valores atualizados a moeda de hoje 6,4 bilhões no estado o programa inicialmente até o ano passado eram 5 bilhões a CEMIG aprovou mais 1 bilhão e 200 no ano passado é a iniciativa da nova gestão inclusive com parceria com o estado um acréscimo de 1 bilhão e 200 então hoje o programa de investimento 6,2 atualizado 6,4 bilhões ali tem a divisão por região nós lá na CEMIG na CEMIG temos essa divisão a gente sabe que tem outras mas isso é muito importante 34% dos investimentos estão localizados nas regiões historicamente menos favorecidas se pegarmos o programa de investimento passado grande parte dos investimentos e nos ciclos anteriores estavam concentrados nas regiões sul, sudeste e metropolitana então hoje só na região norte por exemplo a gente está construindo 20 subestações então só na região norte de Minas 20 subestações bom aqui alguns dados físicos desse programa de investimento como eu já disse são 80 novas subestações isso sem contar ampliações de subestações existentes que são várias também acho que não tem essa informação aqui mas são mais de 20 ampliações 80 novas subestações quase 3 mil quilômetros de linhas em alta tensão grande parte em 138 KV por motivos óbvios o 69 KV ele vem perdendo a atratividade algumas informações aí de rede e 12 mil quilômetros de rede e mais de 2 mil MVA de capacidade de transformação gente então isso é 20% de acréscimo só em transformação só para nivelar esse valor de transformação são os transformadores existentes nas subestações transformadores de alta tensão para média a gente não está contando todo esse mundo de transformadores que estão espalhados na rede isso aqui a gente está falando de subestações ok aqui mais algumas informações estamos desmontando isso é muito importante até para para confiabilidade e qualidade de fornecimento mais de 1300 KV de linha linhas obsoletas velhas de madeira que tem um desempenho muito ruim instalando 4.500 religadores isso aqui é muito importante para o DEC para confiabilidade para melhor suprimento no sistema e mais de automação de 465 mil unidades isso aí é direto em algumas questões de furto e automação começando um trabalho de smart grid bom aqui alguns benefícios eu não vou ler todos para não ficar amassante mas aí alguns benefícios que a gente espera com esse programa de investimento é um destaque mais uma vez com 80 novas situações isso gente é um grande desafio para a CEMIG é quatro vezes mais do que a gente fez no ciclo passado e obviamente o que é objetivo também dessa audiência é o aumento de disponibilidade para conexão de plantas de geração distribuída e alguns casos até para plantas centralizadas bom tinha um título mas agora a gente vai falar um pouco do cenário de geração distribuída na CEMIG então aqui a gente tem como o Rafael bem colocou é impressionante como que isso cresce a gente vem atualizando esse slide sempre que tem um encontro uma apresentação uma reunião no ano passado aquele valor ali no Brasil de GD são aquelas até 5 megawatts de acordo com a classificação do CIS GD Anel 2 mil perdão no passado era o 400 ano passado até ali junho, julho 400 megawatts hoje a gente tem 2.400 isso é uma potência superior a uma usina hoje de Minas Gerais que é São Simão e hoje 197 mil unidades e estão distribuídos assim no estado 513 em Minix que é fazendas solares que são grandes empreendimentos e quase 2 giga em micro geração que são os telhados que é uma coisa assim que cresce assustadoramente e nem passa pelo planejamento isso aí já é ligado automaticamente nas regionais por favor só para repetir esse dado importante do ano passado para esse ano o ano passado tinha aproximadamente 400 megawatts de geração distribuída no país 2019 2019 e hoje a gente já tem 2.400 megawatts ou 2,4 gigawatts só de geração distribuída isso no Brasil aumentou 5 vezes um ano para o outro isso o Rafael mostrou na apresentação dele que o potencial é de chegar a 11 giga isso mas isso aí é uma projeção que a gente já viu que até pelo PDE da EPE já já está furado vai ser 22 giga bom então aí tem a distribuição no Brasil como é que está em mini e micro e na CEMIG gente 20% do mercado de geração distribuída do Brasil está em Minas Gerais distribuídos dessa maneira 128 megawatts isso foi dado de ontem 128 megawatts de mini e GD e 343 de micro mas o que é muito importante a gente já tem contratos assinados na CEMIG hoje ou seja são plantas que já vão ou já estão em obra ou estão para iniciar a gente vai chegar são 800 e poucos então a gente vai chegar em 1 giga ou seja 1070 megawatts então isso é um caminho sem volta isso não é só alguma outra exceção mas a gente vai chegar a 1000 megawatts de mini e GD ou seja a gente vai quase que crescer 4 vezes aliás mais de 4 vezes isso a gente não tem a previsão de micro como eu disse micro é o que está ligando nos telhados agora deve ter alguém ligando uma pequena planta na sua casa e nem passa pelo planejamento então vejam bem até final de 2020 meados de 21 a gente vai ter na CEMIG praticamente o que tem instalado de geração distribuída hoje no Brasil então sim a CEMIG vem ligando muita mas muita geração distribuída no estado com todas as dificuldades com todas as dificuldades que a gente já viu aqui do norte de Minas historicamente ter menos sistema elétrico na distribuição não é diferente então apesar de todas as dificuldades a gente está ligando muito e vai ligar muito mais e esse número reflete isso aí bom é uma apresentação pequena e eu só acrescentava só quero acrescentar que a gente já está trabalhando isso aqui é o passado para a gente do planejamento 18-22 já é passado a gente já está trabalhando no próximo ciclo 23-27 então o trabalho hoje da nossa gerência pesado é em planejar o próximo ciclo tarifário e aí esses inputs de geração tanto distribuída quanto centralizada essa nossa parceria com a EPE com o NS com o estado com as casas legislativas e os empreendedores ela é fundamental para a gente incorporar isso no nosso planejamento e tentar ser o mais assertivo possível porque o desafio é gigantesco bom é isso mais uma vez obrigado que agradeço doutor Alves da CEMIG pela competência da explanação e tanto CEMIG EPE ONS Eletrobras ANEL quer dizer eu acho que nós estamos trazendo um bom problema para ser resolvido quanto a gente tiver esses problemas é importante para que a gente dar mais celeridade para que a gente possa ajudar o Brasil como um todo e especialmente Minas Gerais e Norte de Minas depois eu tenho várias perguntas aqui mas vou passar a palavra para a doutora Tânia Mara Aparecida Costa Santos que é assessora executiva de energia da FIENG pessoa também que vem da CEMIG com muita competência eu tenho certeza que ela vai nos ajudar muito e contribuir com as suas colocações com a palavra da doutora Tânia Obrigada boa tarde obrigado deputado Gil por essa oportunidade mais uma audiência com um tema super relevante cumprimentar os colegas da mesa minha antecedera Sumara Rafael Alisson pelas brilhantes apresentações e contribuições da nossa parte lá na FIENG deputado a gente fica imensamente feliz primeiro com a atração de investimentos para o estado de Minas dos investimentos que a Sumara mesmo ratificou que tem 4 mil megawatts cadastrados para o leilão se eu entendi bem o número do leilão A-4 de 28 de maio e a gente tem sido procurado pelos investidores e também pelos próprios clientes as indústrias que ficam ansiosos para que as linhas de transmissão as subestações de transmissão se possível sejam antecipadas porque a gente sabe bem que esses empreendimentos vendem um percentual relativamente baixo no mercado regulado e o restante é comercializado no ambiente de contratação livre e nós pelo lado da indústria estamos ansiosos para que entre esse volume todo possível de energia para que a gente tenha preços competitivos no mercado livre e a indústria possa fechar contratos no longo prazo aproveitando essas possibilidades de conexão e a gente realmente fica torcendo para que possam se antecipar investimentos nas subestações e nas linhas de transmissão para que essa energia seja escoada e comercializada para a nossa indústria que tenha resultado de redução no preço porque o que a gente quer no final das contas é preço competitivo e uma observação interessante doutora Sumara em relação aos potenciais nós temos muitos cadastramentos da solar está notório isso mas no norte de Minas na divisa lá no sul da Bahia o doutor Ricaldoni está ali não me deixa mentir nós temos um potencial gigantesco de eólica que ainda não estão sendo cadastrados mas que é um potencial tremendo no norte também e que futuramente a gente vai ter sim mais essa fonte bombando aqui em Minas não é deputado que a gente espera e que no final das contas a gente quer o que muita energia a um preço competitivo para a nossa indústria pelo lado aí da da semig distribuição também com os investimentos planejados é a questão das conexões em GD que a gente sabe aí como existem os gargalos no sistema até pelo reforço necessário na transmissão para poder atender essas conexões na distribuição então pelo lado da indústria estamos felizes com tantos investimentos previstos e esperamos que as conexões ocorram e a energia seja escoada e comercializada a preços competitivos é isso que a gente espera Obrigado doutora Tânia Mara que está aqui representando a FIENG quero agradecer e comunicar a presença do nosso primeiro vice-presidente da Assembleia dono Carlos Arantes que vem do setor agropecuário mas que nos lidera aqui na Assembleia em todos os setores ele tem feito um belo trabalho juntamente com nosso presidente Augustinho Patrus que criou essa comissão para a gente mas o deputado Antônio Carlos Arantes como eu já falei vem do setor agro que precisa de energia e aqui presidente Antônio Carlos Arantes por dar boas notícias já estamos já tem investimento de 12 bilhões no estado e vai junto com a CEMIG a EPE a ONS a ANEL nessa próxima década eu acho que vai passar mais de 20 bilhões porque o estado está crescendo muito acima da média então vou passar a palavra ah tá então vou deixa eu começar aqui pelo fim porque ontem teve vários empresários lá da cidade de Buritizeiro Buritizeiro quem não conhece quem não sabe ela tem 320 quilômetros de imagem do São Francisco isso no mundo é raro 320 quilômetros de Rio e qual a deficiência de Buritizeiro hoje é a questão energética como eu falei aqui no início três Buritizeiros é do tamanho do estado de Sergipe então é uma cidade enorme e lá para surpresa minha um dos empresários falou assim Gil eu tenho 600 hectares plantado já irrigado de abóboras olha Tona Casarante 600 hectares mas eu quero passar para 3 mil ele vende para para o Brasil todo exporta inclusive para a Europa o maior consumidor da abóbora é a França e a Inglaterra mas ele quer passar para 3 mil qual o problema dele energia isso é um só dentro dos vários que tem foi lá pedir isso isso apoia a Semig então a gente sabe do esforço do governador Zema do atual presidente o Reinaldo de toda a diretoria de todos os membros da Semig sabemos aí aqui colocou muito bem a doutora Sumara e o Rafael também quer dizer algumas coisas que foram planejadas aconteceram antes do planejamento então realmente foram foi planejada uma perspectiva para 5 anos e essa perspectiva de 5 anos aconteceu em 2 anos então na verdade essa audiência pública aqui e aqui já passando para o Alisson essas demandas quer dizer várias pessoas no caso de GD você sabe nós já temos acho que umas 80 energizadas de mini geração mas se a Semig desce celeridade não estou comprando só estou constatando nós tínhamos mil já energizadas então eu fiquei até sabia daquele número o Norte de Minas tem esse um bilhão lá já está sendo investido e aí quer dizer a primeira minha pergunta tem jeito de antecipar mais quer dizer a Semig tem como colocar mais empresas para que possa já está construindo 20 das 80 se tem condição de ampliar essas 20 para 40 ou se tem condição de colocar mais reforçar mais subestações então essa é uma pergunta falando sobre a questão da GD e também desses empresários citei um caso de ontem mas cito Montes Claros cito em Janaúba na Jair enfim todos os lugares tem essa demanda então eu quero saber a Semig junto com a com a com a GD vai ter condições de antecipar se antecipar nós sabemos que o resultado é de imediato quer dizer é bom para o Estado é bom para o setor produtivo é bom para baratear a energia e levar tecnologia para a nossa região e esses outros casos exemplificados que eu estou citando aqui todas regiões do norte Minas estou falando sobre o norte que quer investir acho que o Antônio Casarantes também já citou dois casos que as empresas estão lá e não conseguem energia para levar lá então essa é a primeira questionamento bom tem que tomar muito cuidado porque é um sistema muito grande então determinado caso específico eu posso aqui não recordar mas Buritizeiro sim o que a gente pode dizer primeiro tem um plano muito muito forte tem um investimento muito grande nessa região a gente vai construir uma linha que vai conectar a subestação de Pirapora a São Romão são 120 km de linha de 138 KV construção da subestação São Romão e no meio do caminho construção de uma subestação em Buritizeiro então primeira coisa é existe o investimento são 120 km de linha só para para o senhor e para os demais terem ideia só para fazer o desimpedimento dessa faixa dessa linha a Semig precisa de dois anos e não a Semig qualquer distribuidora a gente precisa de dois anos para desimpedir isso já começou já começou essa obra está para 22 bom então essa obra de São Romão Buritizeiro mais Urucuia mais acima acima de São Romão também para 22 o que a Semig está fazendo por exemplo a gente teve um pedido dessa casa do governo por exemplo você está um caso de ampliação de antecipação de ampliação da subestação em Andradas não sei se alguém aqui se recorda a gente faria um investimento neste ano e com pedido dos empresários e do governo pediram para antecipar para 2019 a Semig antecipou a subestação está energizada mas é uma ampliação dentro de uma subestação existente então a gente colocou mais um transformador uma obra muito rápida a gente priorizou em detrimento de outras obras então o que está no controle da Semig a Semig vem tentando fazer sim esse caso especificamente do Buritizeiro repetindo são 120 km de linha então infelizmente a gente não consegue fazer isso com com tanta rapidez agora o que eu acho que a gente poderia fazer é analisar especificamente a gente recebeu não sei como que é a governança a gente recebeu um requerimento um requerimento específico desse caso e a gente tentar focar internamente dentro da Semig para esse e outros casos o que pode ser feito da área de construção eu já tinha quer dizer eu já fiz vários requerimentos e também nas solicitações pessoais que são demandadas através da comissão aqui de recursos energias renováveis e recursos hídricos tem uma linha ali que da Bahia que está sendo construída nesse Gaporã 3 vai estar na subestação de Janaúba e aí tem muita demanda Espinosa Mato Verde Monte Azul Porteirinha própria Janaúba Capitão Enéas Montes Claros então aquela região ali quer dizer nós solicitamos para dar celeridade pedindo celeridade também porque a demanda é muito grande naquela região amanhã por exemplo nós temos uma boa notícia na cidade de Porteirinha vai estar inaugurando uma planta de 5 mega que é do Banco do Brasil então a primeira planta do Banco do Brasil vai ser no norte de Minas vai ser na cidade de Porteirinha nesse programa de GD através dessa dessa lei que foi construída aqui que foi o autor que até 5 mega é isento de semestre então assim como essa está pronta e outras em Janaúba já é bem fina estão sendo prontas as pessoas estão com ansiedade para também ver as suas plantas realmente energizadas então esse apelo vou fazer o requerimento novamente para que a gente possa dar celeridade eu como sou representante do norte de Minas mas falo para o estado todo está ali o presidente Arantes que é representante do sul de Minas mas também representa o agro no Brasil todo é só isso a gente sabe da dificuldade momentânea da CEMIG mas a gente quer junto com a FIENG fazer essas PPP para que a gente possa quer dizer o tempo já demora mas a gente tem que fazer uma PPP para dar mais celeridade quero agradecer também ali o nosso Alexandre Bueno que também foi da CEMIG e também das áreas renováveis que me ensinou muito nos ajudou muito a implantar lá a planta de Pirapora mas então é isso leva o nosso presidente Reinaldo já estive com ele para que a gente possa dar celeridade quer dizer é um bom problema que nós estamos tendo porque as pessoas estão acreditando no Estado estão acreditando no retorno do investimento então nós temos que dar essa resposta também rápida é é só é só nós lá da CEMIG por exemplo em todos esses casos que o senhor citou Brutizer Porteria Mato Verde Spinoza todos tem planos em andamento todos com linhas a serem construídas então não são obras simples e por coincidência a gente a gente faz uma relação de priorização dos investimentos onde que a gente tem um investidor esperando seja para a geração distribuída ou para uma carga efetiva o processo produtivo efetivo ali a gente passa isso para as áreas de execução então a gente tem essas informações mas eu acho muito importante esse reforço mas só para citar um caso a CEMIG teve quatro fracassos em licitações de construção de subestações por falta de proponentes no mercado aí eu não saberia informar exatamente o problema se é preço se é falta de então assim a gente também está enfrentando uma grande dificuldade no setor para conseguir licitar as nossas obras por incrível que pareça obras planejadas com recursos garantidos então assim obras de subestação sim de subestações e de linhas de transmissão linhas de 138 KV hoje sim hoje está tudo contratado mas depois de quatro fracassos então assim tem vários problemas que a gente poderia citar mas a gente não está que falar de problema temos essas obras estão planejadas e eu acho que vale mais uma vez a gente tentar cercar esses casos mais críticos senhor agradeço quero perguntar se alguém empresário traiu de caldoni quer fazer deputado é favor é só para ficar gravado aí identificar meu nome é aí o torri caldoni lobo eu sou empresário industrial e tenho estou desenvolvendo alguns projetos de eólica e solar principalmente no norte de minas ali na região que o deputado citou lá espinosa monte azul etc bom o que eu gostaria de dizer que esse é um problema é uma situação muito boa confortável que eu estou inclusive vivendo na minha empresa na minha indústria agora nós estamos crescendo então todo o crescimento envolve problema de investimento de espaço riscos mas é um problema bom pior se não tivesse pedido tivesse encolhendo agora o que eu o que eu fico preocupado às vezes é que nós estamos assistindo aí um potencial enorme de energia solar fotovoltaica no norte de quichitinhonha em norte de minas que é melhor do que muitas partes do mundo né e um apetite significativo de empresas e de industriais querendo investir e o impedimento nesse momento um dos impedimentos é escoamento é a conexão né grande parte dos investimentos e também nós temos um problema que é não é só de Minas Gerais do Brasil problema fundiário a gente sabe que existe alguns problemas sérios né de fundiários principalmente naquela região mais pobre muito posseiro e tal e além disso para completar nós temos um um probleminha que às vezes já está melhorando muito mas que precisa ser corrigido que é o problema da licença ambiental a gente sabe perfeitamente que sem licença ambiental e sem o problema fundiário resolvido não existe projeto o melhor que seja o sol o melhor que seja o vento então eu acho que nós temos que cuidar disso né investimento sim o nosso amigo Alisson né ele falou do investimento prudente né mas tem hora que a gente tem que analisar quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha então eu acho que o papel da CEMIG das distribuidoras concessionárias é oferecer condições para que os investimentos venham para Minas Gerais e Minas Gerais está precisando de investimento então é só essa observação que eu queria fazer eu acho que nós estamos vivendo um problema bom que a gente não pode perder esse bonde da história obrigado eu agradeço ao deputado Ailton Caldoni deixa eu aproveitar aqui que está com deputados aqui para aprovar um requerimento os deputados que subscrevem querem mostrando os termos artigo 103 alinhado o requerimento o regimento interno seja encaminhada a companhia de energia elétrica do Minas Gerais CEMIG pedindo providências para que sejam enviados esforços para atendimento às demandas de suprimento de energia elétrica listadas em documento anexo da associação comercial do agronegócio do norte de Minas e noroeste de Minas relativas a edificação rural requerindo que seja encaminhado aos referidos órgãos o relatório de demanda energética de Buritizeiro e municípios circos vizinhos Então, estou informando desse requerimento para que a gente possa voltar no final da reunião com o coro mas é passar a doutor Alisson essa solicitação que coincidentemente foi ontem Alguém mais quer fazer alguma Doutor Tadeu Antunes Eu queria também Doutor Alisson Especificamente nos municípios no município de Montes Claros onde é que já tem a subestação Poderia informar a essa casa a essa comissão para que a gente possa são 80 que estão sendo concluídas fazendo essas subestações para que a gente possa informar a região do norte a região do sul quais as cidades que estão sendo feitas com a programação que também cito um exemplo da cidade de Montes Claros tem uma pessoa lá tem um açougue praticamente dentro do mercado anexo comprou vários frisas reformou ampliou investiu e aí não tem a energia quer dizer que está dentro da cidade e não tem a carga para esse 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 empreendedor né então como lidar com isso quer dizer a gente né o país crescendo e patinando e a e nós lá na região precisamos de muita energia por isso que eu pedi né ao doutor ronaldo né ao presidente reinaldo essa celeridade nesse sistema pode bom especificamente para Montes Claros como eu disse são oito milhões de consumidores setecentos municípios então às vezes a cabeça pode falhar né mas Montes Claros do ponto de vista de suprimento nós temos três subestações a Montes Claros hoje Montes Claros um Montes Claros dois que inclusive é da transmissão mas tem abaixamento para atender a distribuidora a CEMIG instalou uma subestação há exatos dois anos no bairro Jardim Liberdade 25 MVA então assim do ponto de vista de suprimento o que a gente mostrou aqui definitivamente não tem problema em Montes Claros para este caso especificamente tem que analisar o caso né porque de repente tem uma rede de média tensão algum pequeno reforço para atender especificamente esse cliente tem que saber qual que é a demanda etc mas assim do ponto de vista estrutural tanto de transmissão quanto de distribuição definitivamente o município de Montes Claros não é um problema hoje para a carga que a gente tem para os pedidos que a gente tem a gente como o senhor Ailton comentou a gente tem pontos críticos no extremo norte é sabido os investimentos estão aí mas em Montes Claros não pode ter esse tipo de problema aí tem que analisar especificamente o caso senhor presidente porque não é Montes Claros não é de estrutura ok aí no caso da EPE eu vi mostrou muito bem Rafael os prazos todo ano eu vou lá três, quatro vezes lá na EPE tanto a EPE quanto a ONS quanto a ANEL da própria CEMIG e isso não previram esse boom principalmente da energia no caso nossa solar lá no nordeste o boom foi da eólica e aqui o nosso solar então se esse boom continuar nesse caminho forte a EPE não pode fazer uma programação reforçando esses números que já foram dados quer dizer você mostrou ali tem até 2031 é um bom investimento mas e se for mais acelerado como é que a EPE tem condição de antecipar a ONS a ONS uns cinco anos atrás foi logo que começou entre aspas tive uma reunião lá com o presidente lá no Rio de Janeiro e aí quer dizer a gente sentia a ONS muito com o pé atrás porque estava iniciando o processo e tudo mais mas a ONS com o pé atrás porque como é que nós vamos ligar o sistema é uma coisa nova então vocês não podem andar muito rápido não porque é uma coisa nova e eu queria saber depois se a ONS já está apta para fazer essas ligações essas conexões mais rápidas ok primeiro só comentando que foi falado um pouco aqui de alguma restrição que a gente já está vendo lá em Jaíba mas é muito importante a gente também comentar que em outros pontos que tem grandes potenciais a gente não está vendo restrição Pirapora não estamos vendo restrição já na UBA se a conexão for no 500KV não estamos vendo restrição Paracatu tem um potencial lá também não estamos usando restrição então isso aí é muito importante ser frisado e não ficarmos também só no ponto onde tem a restrição e aí a transmissão também ela cumpre um fator importante que é colocar mais atratividade para os projetos que estão próximos daquela linha de transmissão então obviamente o projeto que está próximo a uma subestação que tem a capacidade de escoamento ele vai ser mais atrativo do que o projeto que está lá longe que vai ter que construir uma linha de transmissão muito grande para ele para ele se conectar então do ponto de vista global a gente lá na EPEA a gente pensa no Brasil como um todo então do ponto de vista global faz sentido a gente realmente indicar e a gente tem feito isso em todos os nossos relatórios que a gente publica lá na EPEA inclusive nesse agora de fevereiro que está lá no site se vocês quiserem a gente indica para os empreendedores também quais são os melhores pontos para se conectar então por exemplo lá em Janaúba tem alguma restrição no 230 KV mas no 500 KV por exemplo não tem porque aí você já está se conectando diretamente na malha de alta tensão então para projetos muito grandes o 500 KV já é o mais adequado por exemplo tem muitos outros projetos também que estão se conectando no sistema de distribuição da CEMIG lá nessa região lá no 138 também se você se conecta no 230 você já consegue escoar um potencial muito maior então mais projetos podem se conectar então assim o trabalho que nós temos feito lá na EPEA é também de conscientizar e de direcionar os empreendedores para os pontos do sistema onde realmente existe uma margem para esse escoamento e o seguinte todos os empreendedores obviamente querem que passe uma linha de transmissão na porta do seu projeto mas isso não é economicamente viável porque se todo o país for fazer isso a gente vai ter um investimento altíssimo de transmissão e todo o valor que a gente vai economizar com os projetos solares mais baratos mais competitivos você vai acabar pagando nos investimentos de linha de transmissão então o nosso grande desafio lá na EPEA é fazer esse trade-off entre o quanto de linha de transmissão a gente vai investir e ao mesmo tempo aumentar a atratividade dos projetos no âmbito nacional e obviamente o que a gente verifica por todos os dados que a gente vem pesquisando durante esses últimos anos é que certamente o norte de Minas é um dos pontos principais do Brasil para a energia solar isso a gente não tem dúvida só concluindo aqui eu tive na EPEA o ano passado e esqueci o nome da pessoa do senhor Rodrigo Maxwell Maxwell isso Maxwell isso mesmo teria uma programação igual a essa subestação lá de Genaúba que seria um planejamento para fazer uma na Jaíba Jaíba região de Januária se tem essa programação e vai para o leilão quando sim esse estudo está em andamento no momento lá na EPEA nós iniciamos esse estudo em outubro desse ano do ano passado desculpa e a previsão é de que nós terminemos e vamos emitir o relatório desse estudo por volta de junho desse ano e tem todo o processamento depois de outorga do leilão preparação da documentação porque certamente vão ser reforços de grande monta e a previsão é de que em 2021 esses projetos possam ir a leilão e é importante mencionar aqui novamente a forma como nós estamos antenados com esse boom que está acontecendo lá agora em fevereiro nós emitimos o relatório indicando a terceira unidade da transformação 500-230 de Janaúba 3 que certamente já vai dar um fôlego um pouquinho maior para essa região então assim e é importante frisar que a subestação Jaiba que nós planejamos lá em 2017 foi o motor exatamente de todos esses projetos que surgiram lá porque os empreendedores eles pensam surgiu uma subestação nova então eu vou me conectar lá só que esse movimento foi tão grande que já esgotou essa subestação já está alguns projetos já tomaram o espaço que tinha nessa subestação e que até a Sumara comentou mais cedo que já são mais de mil de processos de solicitação de acesso que está sendo feito e solicitado lá no INS então a subestação mal entrou e ela já está sendo utilizada que bom problema não é? do Sumara como é que se chama? Éder Éder está bom éder do Sumara é isso aí quer dizer a ONS já está lógico que está mais eficiente nessa conexão da energia solar principalmente aqui em Minas Gerais com relação a como você também tinha colocado antes e te respondendo uma pergunta anterior é assim todos os projetos as antecipações do sistema de transmissão em geral o INS é sempre favorável e isso que é claro que isso traz maior confiabilidade isso traz então toda vez que o empreendedor quer antecipar a gente em geral está sempre apoiando essas antecipações tem casos alguns casos especiais agora a preocupação que muitas vezes pode ter parecido nessa sua reunião que teve lá no INS é que o momento da conexão de um empreendimento na hora que você vai entrar com uma obra de grande porte um 500kv você precisa fazer diversos desligamentos na rede você precisa e para que nenhum consumidor seja afetado a gente tem que preparar o sistema eletricamente para fazer esses desligamentos para fazer essas conexões então assim isso é um trabalho conjunto com o empreendedor que tem que ser feito muito bem preparado para que ninguém seja afetado para aquele empreendimento entrar porque para ele entrar eu preciso de desligar muita coisa eu tenho que seccionar uma linha eu tenho que fazer uma série de obras e você não pode degradar o atendimento a quem está em operação a qualidade desse suprimento então a gente tem muita cautela na conexão efetivamente que a gente chama dos empreendimentos então é feito toda uma preparação de intervenções para entrar em operação desses empreendimentos é trocar o pneu com a randana tem que trocar o pneu com o carro andando sem que ninguém sinta que isso está acontecendo ninguém pode saber que isso está acontecendo essa nossa tarefa e assim o que a gente faz é um trabalho também muito compartilhado e conjunto com a EPE nesse sentido de tentar olhar do que pode o ambiente do INS ele é um ambiente contratual então na realidade a gente trabalha com as perspectivas com as previsões mas assim tem que ter contratos vigentes aquela energia que está se procurando no INS ela tem que se concretizar porque senão a gente expande o sistema ou propõe uma expansão de algo que pode ser que não aconteça então a gente tem que ter essa cautela e o que a gente faz é esse caminho junto com a EPE mostrando o que está vindo de solicitações para o INS para que a gente viabilize sempre essas conexões e enfim antecipe empreendimentos ou proponha novos empreendimentos é esse nosso papel doutor Helder Silvio diretor de engenharia da Açã Açã para quem não conhece não ele vai explicar doutor Helder vai lá muito obrigado primeiro nós gostaríamos de parabenizar o deputado Gil Pereira esta casa e os participantes pela excelente apresentação todas as apresentações muito instrutivas e nós aprendemos muito hoje nós somos uma empresa de mineração com um projeto de nome bloco 8 a empresa se chama SAM projeto bloco 8 no norte de Minas é um projeto de grande demanda nós estamos falando de 185 megawatts de demanda que já tem inclusive portaria do ministério para a conexão e ir a pé e achamos que seria pertinente fazer esse lembrete de que estaremos lá esperamos entrar em operação em final de 2024 2025 estamos em licenciamento e a empresa traçou uma meta de até o seu quinto ano de operação ter 100% do seu consumo suprido por energia limpa solar ou eólica e ficamos muito felizes de saber que essa capacidade já está até instalada na região então nós vamos poder juntar a demanda com o suprimento era esse o comentário é bom se contratar antes já aproveita já aproveita que o preço lá para aquele ano ainda está bom aí você já se contrata porque os empreendedores vão gostar também Presidente Arantes complementar o deputado Gil Pereira quando aqui na Assembleia quando fala alguns deputados eles têm a cara da defesa que ele faz como é o caso meu do agronegócio favor de energia aqui todo mundo lembra do Gil faz um belíssimo trabalho parabéns o Gil realmente sem energia o país não anda sem energia o estado não anda e nós não andamos eu confesso que eu fico imaginando esses dias nós recebemos uma comitiva aí uma missão da Indonésia eles mostram no gráfico deles cinco anos seguidos crescendo 5% ao ano imagina se o Brasil estivesse crescendo não crescia sem energia não cresce e aí o nosso PIB de 1.1 se vê lá na minha região a falta de energia sabe empresas competentes empresas preparadas para crescer e não conseguem então realmente é um problema sério e aí eu tenho sido muito crítico com esse amigo e até agora menos porque chega lá o Paulo atende bem não é Paulo só não faz o que não pode na verdade é essa a turma melhorou muito mas nos últimos quatro anos foi um desastre nosso deputado da oposição nem exibido era e olha com projetos importantes para o desenvolvimento lá na região e vê o lucro da CEMIG indo para os investidores e menos para os investimentos por isso que eles estão pagando essa conta se os recursos tivessem ido para investimento a CEMIG e a situação dessa seria muito melhor e a situação do Estado seria muito melhor quando se fala de energia solar o Gil então é meu professor fica me ensinando e eu fico apaixonado cada vez mais não é Gil? eu vejo com preocupação vocês viram aí se não fosse o Bolsonaro dar uma cacetada lá na ANEL que teve a infeliz ideia de taxar em 46% a energia quer dizer morria todos os projetos de energia solar lógico que precisa ter investimento para transmissão um monte de coisa mas não dá é para você taxar da forma que estava pensando então eu vejo o seguinte eu não sou nenhum especialista mas a gente percebe que tanto CEMIG como os órgãos ligados à energia eles veem muito a energia como um produto final não é produto final é a produção a energia é meio é instrumento para que aquilo aconteça eu confesso que eu ainda não vi ainda do governo federal e do próprio Estado apesar que eu vejo que me melhorou um direcionamento de piso nós temos que resolver a questão de energia porque o maior problema mesmo que eu estou falando sem ser especialista o maior problema do investimento gente primeiro é você querer investir em algo que você não sabe que você vai vender então você tem que ter um pé atrás segundo investir com dinheiro próprio aí você não tem como é que você vai investir a energia tem dinheiro e muito dinheiro então o Estado tem que ser o que? tem que ser o balizador tem que ser o organizador do modelo e do projeto do Estado que eu digo Estado União porque os investidores estão aí tem casos mas por exemplo o Paulo recebeu muito bem o empresário ficou até feliz mas preocupado ainda o projeto investiu num projeto de 5 milhões em João Pinheiro e na hora de ligar não consegue financiou outra paga 100 mil reais por mês de financiamento e não está economizando os 100 mil reais que ele imaginaria receber porque a energia dele não foi ligada à rede deve ter sido aos problemas talvez mal projetado por alguém que incentivou ele não sei mas a verdade é que a gente está vendo pessoas que querem investir com dificuldades de investir e vejo a Semiga ainda muito agora ainda mudou o presidente eu vejo a Semiga ainda muito confusa pelo menos para nós para nós deputados eu ainda vejo ela muito fechada precisa abrir precisa precisa ser mais ser mais pujante porque sem energia realmente nós não vamos para frente e aí nós ficamos brigando em duas duas linhas uma para lá em Furnas que é uma região nossa lá porque eles estão soltando energia água demais mas aí já fala que nem é para gerar mais energia para abastecer o RIT-ET que tem uma uma como é que fala uma barcaça grande mas que transporta soja no sistema e para isso precisa de bastante água porque tem uma pedreira lá que impede dessa navegação e aí solta nossa água então nosso vago de Furnas lá embaixo quando poderia estar muito mais alto gerando água gerando energia gerando turismo principalmente e o agronegócio fortalecendo e ao mesmo tempo o viés da energia solar das energias alternativas então a nossa briga inclusive em Brasília junto com o senador Rodrigo Pacheco senador Anastasia muito muito envolvido na área o outro também o senador Carlos Vianos deputados federais estaduais prefeitos nós estamos nesta batalha na defesa do lago de Furnas mas muito na defesa das energias alternativas que nós temos como disse o nosso Rui Caldoni que é um especialista em Rui Caldoni não tem coisa melhor do mundo que o sol da nossa região e outra o Gil sabe melhor do que eu mas se eu pegar uma região do norte de mim eu estava conversando com um dos empresários que eu digo um dos arrendadores arrendou uma área que não ganhava nada hoje ele ganha 7 mil reais por mês puxa vida 7 mil reais por mês o cara tinha uma arrecadação renda zero a energia solar no norte de Minas é renda para todos é desenvolvimento para o estado então precisamos ter uma ser mais ser mais forte nesta ação e nessas decisões veja a minha cidade Jacuí por exemplo no sul de Minas é uma cidade pequena sim mas é uma cidade muito produtiva cidade com renda per capita alta qualquer um rai qualquer um relâmpago cai energia cai e acabou não tem uma rede de transmissão uma segunda rede como é isso é hoje não tem nem é luxo isso é uma necessidade então até sabe o Paulo é uma das cobranças nossas essa questão dessa rede de transmissão aquela de reserva para Jacuí Fortaleza de Minas porque lá de vez em quando é triste que acaba a energia na minha propriedade ficou cinco dias sem energia e vou falar aproveitando inclusive para o nosso diretor de ACMI cobrar as empresas de manutenção lá o pessoal não está em manutenção não na minha propriedade na minha faz uns seis meses que passava dois fios em cima a mulher está no chão faz muito tempo não sei como é que gera energia só mas está lá está no chão está lá para quem quiser ver faz mais de seis meses manutenção zero a roçada quem faz na minha propriedade sou eu que faço nas outras propriedades está lá o mato pegando a rede entendeu então manutenção muito ruim são coisas que a CEMIG precisa ficar esperta e aí resultado dá lá uma ventania cai energia e nós lá sem energia depende tanto dela mas é isso deputado Gil estamos juntos parabéns e aquela nossa luta também para também para a questão tributária também nós conseguirmos zerar o tributo também para a energia da biomassa temos muito eucalipto aí que pode gerar também energia muita forma quer dizer nós meios nós temos demais essa é a verdade então precisa do poder público seu seu estimulador e nós estamos aí para ajudar muito obrigado agradeço o brilhante deputado Antônio Casarantes nosso primeiro vice-presidente e bem lembrado nós já aprovamos aqui na CCJ também isentando o trabalho conjunto nosso a biomassa o biogás e a eólica até 5 megas também para ficar parecida com a equidade da solar o Alisson eu vou passar a palavra para você mas só para completar o que ele falou um dia nós fizemos um requerimento não foi Júlio Bede está ali é nosso assessor da comissão muito competente nós pedimos algumas informações para a CEMIG que a EPE e a ONS não cederam a CEMIG falou que não podia ceder estou mentindo? então não é só para essas informações disponibilidade de carga tudo mais então quer dizer nós estamos aqui nós estamos representando os 50, 60, 70, 100 mil pessoas que nos colocaram aqui para representar então é dado público nós queremos não queremos nada de exclusividade então e falando das minhas palavras do nosso presidente Antônio Casarantes uma pessoa muito sensível eu já estive lá com ele com o ex-presidente ele levando essa demanda lá de Jacoí da região do sul de Minas realmente assim a gente fica triste porque é uma pessoa que dedica 24 horas por tudo mas em especial para o agronegócio as pessoas que querem investir em Minas a gente tem que agradecer de joelho porque o Estado é um Estado rico com potencial muito grande pessoas precisando de emprego quer dizer e depende da gente mesmo então essa colocação eu gostaria de falar só colaborando colaborando com as palavras do nosso presidente Antônio Casarantes a palavra do doutor Alisson o senhor Antônio Carlos Arantes acho que infelizmente o senhor não conseguiu ver a nossa apresentação são críticas duras contundentes e com grande razão o que a gente coloca é o seguinte se pegarmos o programa de investimento da CEMIG dos dois últimos ciclos 2008 2012 2013 2017 se a gente colocar um raio-x nas obras percebe-se que o que a gente fez o que a CEMIG fez no passado foi estender rede para ligar consumidor forte forte no programa luz para todos universalização e não estou aqui para falar do passado das gestões passadas se a gente pegar o programa de investimento atual ele tem todo esse viés que o senhor colocou de avanço nós estamos construindo quatro vezes mais substações do que no passado então hoje está em andamento na casa no estado obviamente não na casa nas ruas aí a construção de 80 substações no ciclo passado foram 19 então esse número poderia ser maior sim mas já é um avanço então esse programa de investimento que está em andamento só para os senhores terem uma ideia só esse ano de 2020 a CEMIG vai energizar 20 perdão 12 substações na I6 Tabira 6 Romaria Serra do Salito e Paracatu 10 Buritizeiro 2 Varjão de Minas São Bento Abate Capelinha 2 Valadares 5 Minas Novas 2 e Cambuquira mais cerca de 20 substações em 2021 e o restante em 2022 que é quando termina esse programa e como eu disse a gente já está trabalhando no próximo então o comentário não é no sentido de rebater o senhor tem muita razão eu sou consumidor também então eu entendo o que o senhor está colocando mas a gente acredita e algumas obras já estão sendo energizadas a gente energizou Itabira 6 há cerca de uma semana a gente tinha um problema sério em Itabira então já está resolvido então isso está caminhando sobre o mapa de disponibilidade senhor presidente a gente a Semig primeiro é importante ressaltar que a Anel até o momento ela não tinha não só a Semig nenhuma distribuidora do país hoje tem um mapa de disponibilidade para os investidores analisarem a conexão de GD e uma distribuidora tem a Semig na semana passada na pessoa do doutor Ronaldo Gomes nosso diretor esteve na Anel apresentou uma minuta do mapa de disponibilidade então diria que está 90 95% concluído e agora a Anel ficou de ter uma próxima reunião marcada para a semana que vem e eles vão discutir a forma de disponibilizar isso porque tem não risco para a Semig porque tem problemas de sistema se alguém chegar em uma situação verificar que tem uma disponibilidade e ao mesmo tempo um outro investidor estiver verificando o que isso pode acontecer se os dois colocarem ali uma consulta de acesso enfim então toda a governança da Semig junto com a Anel o departamento jurídico eles estão validando isso e assim que a Anel der as condições de como que isso vai ser disponibilizado não só na Semig mas em todo o país a Semig está diria que mais de 90% preparada eu vi o mapa está muito está muito eficiente está muito rápido então essa demanda vai ser entregue sim eu quero agradecer Alisson quer dizer na verdade eu sei que tudo é uma mudança mudança é difícil eu cometer aqui quando eu assumi a questão da ONES que eu vi pessoalmente em 2015 era uma resistência nós não temos condição lógico a responsabilidade da ONES é muito grande então estava uma coisa nova então a resistência era muito grande então nós temos que colocar aptos o sistema do estado do país só para dar celeridade quer dizer mais energia com custo mais baixo mais investimento mais emprego é isso que todos nós desejamos agradecer ao doutor Matheus Antunes que é presidente da ECOE Negócios Sustentáveis quer fazer uma pergunta está vindo lá de São Paulo para investir em Minas Gerais a gente tem aqui vários empresários de outros estados empresários que vêm de outros países para investir em Minas Gerais nos dá alegria nós só estou querendo dar celeridade para que eles possam gerar quero saudar mais uma vez ali doutor Alexandre Bueno que é o presidente da BAC Associação Brasileira de Armazenamento e Qualidade de Energia é outro tema que nós vamos quer dizer energia o que a CEMIC vai virar depois que todo mundo vai ter a sua bateria em casa própria tem que discutir isso é uma coisa que vai acontecer acho que rapidamente o doutor aí o Ricardo Caldô que é o presidente da CAMP já falou então com a palavra o doutor Matheus Antunes Vira Minas Gerais é muito bom porque sempre representa um avanço o deputado Gil é daqueles deputados que a gente tem que correr atrás dele e não correr atrás do deputado para ele andar então eu me sinto muito satisfeito foi um encontro bom e cada vez que eu venho aqui e ele fala que vai sair o aumento do teto de 5 mega para biomassa CGH e biogás é um ganho com relação a CEMIC eu tenho acompanhado todo o esforço para que isso possa ser regularizado o trabalho monumental que a CEMIC tem hoje é fruto do trabalho desse homem que está aí o deputado Gil porque de certa forma Minas Gerais sensibilizado por eventos como esse conseguiu mobilizar o Brasil de que o melhor local para investir em energia solar é a Minas Gerais então Minas Gerais tem um excelente sol Minas Gerais tem uma um sistema de subsídio exemplar porque promove o desenvolvimento a ponto daquele proprietário de terra citado pelo nosso vice-presidente ganhar 7 mil reais por mês esse é o ponto que tem que ser inserido na matriz de justificativa de porque a GD tem que ser um instrumento de desenvolvimento e não tem que ficar disputando espaço a colocação que eu queria fazer é diretamente ao nosso amigo da CEMIG é que no sistema de concessão de pareceres de acesso se fosse possível é claro que é toda uma regulamentação resoluções da ANEL mas o segundo da linha por exemplo vem um empresário pede uma solicitação de acesso em Montes Claros lá do deputado e ele tem a um custo zero porque ele conseguiu fazer conexão em baixa tensão então o custo para ele é 100 mil zero alguma coisa assim e a CEMIG é parte dela se vem o segundo empresário no mesmo 30 dias depois e faz a conexão não tem mais espaço em baixa tensão a CEMIG como ela é obrigada a dar um parecer de acesso entrega uma solução técnica baseada em alta tensão e aí o orçamento é 15 20 milhões como números que tem por aí e aí o terceiro é 30 milhões 40 etc só que por ocasião por uma série de circunstâncias esse primeiro empresário ele não pôde fazer implantar o seu projeto ele não assinou o parecer de acesso e consequentemente não assinou o custo o lógico seria a meu ver quer dizer sempre tem um lado da minha parte a minha parte acha que a CEMIG deveria chamar o segundo colocado e falar o parecer é seu baseado que existia o espaço vai ser seu mas isso não ocorre vai ser aberto um novo processo e o quarto colocado é aquele que soube da informação casualmente por sorte ele fez uma solicitação de acesso e como todos os outros pareceres de acesso foram emitidos caducaram porque ninguém foi à frente disso ele perdeu a oportunidade de investir isso é uma coisa que eu não consigo explicar para um chinês desse que está aqui na minha frente não consigo porque ele fala porque eu não sou favorecido amigos chineses aqui explica para ele ele entendeu chinês aqui amigo chinês então esse é um ponto que eu sei da dificuldade desse processamento eu participei intensamente de todo levei um show de aprendizado nessa minha trajetória em GD em Minas Gerais mas esse é um alerta que a gente faz porque quando a gente perde com coerência a gente fica satisfeito mas quando a gente perde por uma regra que é uma regra absurda então o convite que eu faço é essa reflexão é muito incômodo agora nesse período que a gente está vivendo agora de uma extrema caducidade de pareceres de acesso em função dessa todo esse tormento causado por essa pela revisão da resolução 482 inúmeros pareceres de acesso vão ser cancelados e o que vai acontecer quem tem a informação esse mapa que você citou de onde vai estar disponível a subestação novamente vai estar passando na frente daqueles empresários que cumpriram as regras que estiveram apresentaram consulta de acesso que foi uma aberração porque saiu informação de acesso o cara perdeu o que tinha depois fizeram solicitação de acesso enfim é um fato que é um fato que é de difícil controle eu acho que é sistêmico isso você entende quer dizer anel determina o cancelamento o cara é obrigado a vou fazer uma defesa da CEMIG um dia conversando com o diretor Ronaldo e ele disse olha se você sabe que vai me dar em alta não precisa fazer o projeto não perca tempo ninguém vai pagar 10 milhões para fazer uma conexão de um projeto de 5 metros você tem que dizer então desiste no meio ele falou não posso por obrigatoriedade cumprindo a determinação da ANEL a cada solicitação de acesso tem que sair um parecer de acesso e vai sair uma sucessão de pareceres de acesso inviáveis você tem que dizer entenda que é no mais profundo espírito de construção o respeito pela CEMIG é muito grande principalmente pelo que a CEMIG representa para o setor elétrico do Brasil é isso só para antes de responder eu quero agradecer as palavras gentis lá do nosso amigo Matheus Antunes dizer o seguinte essa pergunta essa pergunta dele quer dizer eu colaboro parabenizo a CEMIG a EPE a ONS a Eletrobras infelizmente a ANEL não pôde estar aqui hoje mas o sistema brasileiro é um sistema muito interessante muito competente nós estamos por transformações então eu só quero incluir aqui a EPE também junto com a ANS com a Eletrobras com a ANEL nós temos um deputado que é mineiro que saiu daqui e foi até um pedido meu para ele interagir lá em Brasília e participar com o deputado Lafayette Andrada junto a ANEL foi feita uma comissão ele é o presidente dessa comissão do Congresso Nacional que é a Câmara e o Senado ele é o presidente e é o relator da CCER não é isso mesmo então assim nos ajudem para que a gente possa desbrocratizar dar mais celeridade o doutor Matheus colocou muito bem ali a nossa a nossa FIENG também se fala sempre isso foi o que o nosso presidente Antônio Casarantes colocou aqui nós só queremos ajudar a desbrocratizar nós estamos aqui no Legislativo que faz as leis então queremos fazer as leis aqui no Estado de Minas Gerais nos dar subsídio para que a gente possa levar para os nossos senadores igual colocou muito bem ali o Casarantes o Anastasia o Carlos Viana e o Rodrigo Pacheco nos ajude a ajudar nós queremos nós queremos dar celeridade no fundo o que nós queremos é emprego 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 então desculpa aí a palavra Alisson senhor Matheus Matheus obrigado aí pela contribuição vou falar da parte mais fácil primeiro o mapa disponibilidade ele vai ser público então todos terão acesso vai estar na web eu não tive nenhuma menção pelo amor de Deus não claro profundo respeito hoje existe um mapa de disponibilidade assim como a EPE função do trabalho da ONS veio aqui e falou assim olha em 2023 vai disponibilizar presidente Juscelino vai disponibilizar Arinos vai disponibilizar não sei onde porque isso é uma sinalização que todos vão atrás essa sinalização de GD vai causar uma vai parar a rua aqui porque todo mundo vai atrás dessa informação você entende quer dizer então essa a decisão da da utilização desse desse mapa o que eu acho é que ele deveria privilegiar aquele pessoal que já ficou em segundo terceiro e quarto lugar você entende quer dizer então por exemplo eu não acho justo que uma pessoa e tem investidor pesado você entende quer dizer investidor inclusive que foi parceiro da Semig naqueles processos da eficiência que transformou com GD que não sei o que que o cara falou assim saiu da mesa e falou não aguento porque não é possível que o meu parceiro não me ajude tirar um parecer de acesso você entende quer dizer então agora esse cara ele precisa ser resgatado é muita gente olha o maior papel que teve a GD nesse processo brasileiro foi trazer a poupança de pequenos investidores para investir em energia porque energia era um investimento reservado para grande hoje na hora que você encontra o cara que constrói galpão em montes claros está investindo em energia veja a diferença o valor agregado de conhecimento que você está falando ele fazia sobradinho para alugar de repente começou a fazer galpão hoje você vê o cara discutindo parecer de acesso sabe o cara e isso é um valor agregado e é claro que isso acontece porque em Minas Gerais está uma das maiores universidades brasileiras um do polo de conhecimento de engenharia elétrica é Itajubá então esse conhecimento de Itajubá que está entrando em tudo então por exemplo esse é o ponto veja eu sei da dificuldade e eu sei do abacaxi que você tem na mão quer dizer eu tenho um mapa do que vai quem vai usar esse mapa deve estar no bota num num cofre para não dar confusão que deu tempo atrás entenderam que porque vai ser qual é o critério de divulgação disso porque na hora que entrar meu amigo prepara que vai o sistema o semigatende não vai aguentar agora é claro que eu não quero bloquear a entrada dos novos mas o que eu estou falando é um pouco resgatar um pouco as boas relações de todo mundo que saiu daqui porque tem muita gente que foi embora porque não tinha não tinha visibilidade não conseguia fazer eu acho que esse período que passou não é bom a gente falar eu acho que essa conversa já foi já 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 a conversa passada vamos olhar o futuro sabe assim o olhar futuro é a gente tornar os processos cada vez mais transparentes claros e objetivos e aí vou aqui um alerta para a ANEL não está aqui mas o pessoal está aí quando você fala assim transferência de titularidade de parecer de acesso meu amigo Deus me livre resolução 414 os nossos gênios da energia elétrica tem que sentar em volta de uma mesa porque não dá para explicar que lá em São Paulo transfere o CUSD lá em Rio transfere o parecer aqui só transfere a UC depois da implantação da usina você entende quer dizer então quando e fica e quem tem que regulamentar isso meu amigo quem tem que regulamentar isso é a revisão da 414 eu tinha uma expectativa de que a revisão da resolução 482 tivesse aspectos não só ficar discutindo aquela baboseira de taxação de sol que não existe não ficar discutindo só o subsídio do uso do fio que a meu ver tem que ser pago mas tem que ser tecnicamente definido quanto vai pagar considerando tarifa nodal essas coisas todas o que a gente teria que discutir é a parte processual que as distribuidoras foram pegas de surpresa com excesso de serviço e pouca regulamentação tem um monte de serviço o cara é obrigado a fazer um parecer de acesso é um serviço monstruoso fazer um parecer de acesso e quando vai fazer um parecer de acesso por cara negar sai disso assim como a regulamentação da transferência do parecer de acesso que estão transformando a transferência de um parecer de acesso em uma atividade criminal só porque aqui em Minas apareceram atividades ruins mas não é a essência foi que centenas e milhares de micro empresários de engenharia e instalação aqui de Minas visualizando a oportunidade de colaborar no processo de multiplicação da GD no Brasil começaram a fazer projeto e vender projeto tal qual uma empresa de engenharia faz um projeto para um prédio tem muito o setor da construção civil é muito explicativo você faz você vai na prefeitura apresenta o projeto tira todas as licenças depois vem um cara e compra aquele projeto e constrói era isso que o pessoal está fazendo você tem que dizer nós temos que facilitar isso e não dificultar essa operação do pequeno esse cara que está lá em Montes Claros lá em Montes Claros tem umas 3, 4 empresas já pequenas fazendo isso você entende o Berlândia tem gente fazendo isso então a meu ver me desculpe porque a oportunidade que eu venho aqui eu acabo falando demais o tema era o lugar na fila da concessão da utilização dos pareceres se você conseguir que seja respeitado o lugar da fila por ordem de chegada o primeiro agora vai ter um monte de desistência um monte pense que 15 de outubro a data do anúncio da revisão da 482 venceu dia 15 de fevereiro e tem uma porção de parecer de acesso que não foi assinado tem um monte de ponto de concessão concedido quem vai entrar nesses caras não manda essa lista chama os caras que estão em segundo lugar e divulga isso porque isso vai ser uma vitória do bem contra o mal sabe assim olha isso vai ser uma coisa boa a outra coisa o recado você que é ter uma cara simpática você sabe que para falar em público você procura saber quem está rindo para você como você ficou rindo para mim para você leva o recado para o anel facilite as regras a gente tem que eliminar a burocracia tornar um processo simples transparente como é que faz transferência de UC de CUS de não sei o que a anel determina como fazer hoje a gente vai na coelce na anel energia é uma coisa na enel outra coisa aqui na semiga é outra coisa quando a gente vai explicar para o investidor que precisa trazer dinheiro para cá ele fala assim ô Matheus não é igual aqui no Brasil e eu tenho que falar que tudo isso é regulamentar na resolução a 414 que fala da possibilidade de transferência mas não fala como é e aí nessa falta de explicação de como é a CEMIG foi ao extremo disse que a transferência da UC só pode ser feita após a unidade energizada isso é um fato num período normal não com esses negócios que estão chegando a pequena empresa de engenharia e de montagem o trabalho dela é fazer o projeto então ela transfere para o cara porque aí você vai ter inclusive mais segurança em quem vai fazer a construção aquele titular de parecer de acesso realmente você tem razão muita gente pediu e não tem condição de implantar é isso mesmo amigo desculpa o desabafo mas é e obrigado Gil e obrigado a vocês falou e não de muitos Matheus eu tenho certeza bom é senhor Matheus quando a gente estava definindo lá na CEMIG quem que viria porque a agenda do presidente e do nosso diretor já tinham compromissos a gente fez uma reunião e a gente falou como o tema é planejamento da expansão das linhas de transmissão vai a pessoa que cuida do planejamento de distribuição especialmente a alta tensão que a gente está muito próximo e foi o tema da nossa apresentação então sim vamos lá tem uma área específica de GD que não é a minha e tem uma área específica comercial eu sei de todas essas preocupações do senhor inclusive elas são minhas do Alisson eu tenho muita resseção em relação a esse mapa de disponibilidade por causa disso que o senhor colocou mas a gente tem um pedido imenso não só do mercado mas da própria Anel mas para te tranquilizar isso está em plena discussão a Anel está tendo muito cuidado em como isso vai ser feito e se de fato vai ser feito está caminhando para ser divulgado então essas suas preocupações elas estão na pauta o Ronaldo Gomes o doutor Ronaldo Gomes nosso diretor ele está acompanhando isso pessoalmente ele esteve na Anel na quinta e estará de novo semana que vem então assim isso é a grande preocupação de todo mundo dessas questões de fila deixa eu pontuar mais um ponto relevante a CEMIG vem melhorando muito só que a CEMIG trabalha no universo de pressão monstro com relação a GD na reunião que ocorreu dia 8 de novembro de 2018 a CEMIG que sinalizou aonde tinha possibilidade de acesso em conexões no setor norte Malha Norte e a Malha Sul e nesse momento ela mudou o processo de solicitação de acesso tornando o processo de solicitação de acesso muito mais simples está certo quer dizer então já houve essa sinalização você entende quer dizer então eu na verdade acho que vocês caminham para melhorar muito agora a colocação que eu faço aqui é que muita gente ficou no caminho está certo quer dizer então a colocação que eu faço é considere esses caras que ficaram no caminho tem muita gente que tem muito a contribuir é esse o aspecto você entende como que a gente pode fazer para formalizar esse pedido vai estar junto é totalmente pertinente está anotado mas eu acho que seria interessante a gente formalizar isso e responderia para casa ok eu também estou igual o Matheus ali que vai sendo demais mas é porque a gente vai lembrando das coisas quero agradecer também a presença do Elvis ali que é assistente parlamentar da CEMIG que faz um belo trabalho obrigado pela sua presença só para colaborar com o que ele falou lá em Montes Claros tem a chama da TV Globo é a InterTV a InterTV o proprietário dela tem no Rio de Janeiro Niterói Alagoas enfim deve ter umas oito repetidores da Globo que é delas ela já tinha colocado placas solares para abastecer a própria empresa e foi lá na CEMIG e fez um pedido de 1,3 mega aí logicamente a empresa ela pega quase 298 municípios do norte do Jequitio e no noroeste aí ela pediu deu quatro opções que ela teria já os terrenos para fazer TV Norte tudo a ver fazer lá no norte de Minas quem saiu ganhando foi Antônio Casarantes não teve a conexão do norte e plantou lá no sul de Minas para atender Montes Claros quer dizer Montes Claros esses 298 municípios que a InterTV pega não conseguiu aparecer e dar acesso e foi lá para a CEMIG tem quatro aqui se você podia me ajudar não, não pode aí foi lá para o sul de Minas implantou a empresa 1,3 mega no sul de Minas só para colaborar no que ele está fazendo aí eu tenho certeza que se tivesse essa lista primeiro, segundo, terceiro ela colocaria lá então é só colaborando Rafael aqui é um desabafo o que ele está fazendo não, eu queria também falar um pouco a respeito da CEMIG eu vejo também lá na EP a gente tem uma uma relação muito boa não é o Alisson a gente está sempre contribuindo fazendo realimentações e a gente vê lá o desafio que é essa questão da GD lá para a CEMIG e o número de pedidos é monstruoso então assim e coisas desse tipo como ele falou precisam de inovação precisa de inovar no processo para a gente conseguir dar conta desse tanto de projetos então assim da nossa parte lá da EPE o que a gente está inovando nesse estudo que está em andamento é a consideração da GD nos nossos estudos então a GD está crescendo tanto nessa região que vai começar a impactar o sistema de alta tensão da CEMIG nessa região do 138 e que obviamente vai ter algum rebatimento na transmissão da região norte de Minas então isso também é uma curiosidade muito grande que muito tem se falado qual que é o impacto da GD na transmissão da questão da cobrança de fio eu acho que esse estudo também vai trazer um estudo de caso vai ser um estudo de caso nesse caso específico do norte de Minas que é muito interessante porque é um potencial muito grande para um local que tem uma densidade de carga muito baixa então vai ter uma exportação líquida de potência solar da região para a rede básica então é da parte da EPA nós também estamos atentos a essa questão da GD e vamos compartilhar esse estudo com vocês em breve até o meio do ano com os resultados ok? ok a gente tem uma carga baixa mas tem um potencial só para faltar o canal de Buritizeiro eles já tem lá 30 perdão 3.500 hectares já pronto para ligar perdão 3.500 hectares pronto para ligar no pivô não tem energia então eles estão parados mas se tivesse energia era 35 mil hectares então quer dizer é a baixa carga que tem porque não tem perspectiva é muito longe muito caro o investimento então essa falta de perspectiva que também é o cachorro correndo atrás do rabo eu queria fazer aqui uma colocação aqui corroborando ao que já foi colocado sobre os pareceres de acesso o NS não é GD claro são os acessos na rede de alta tensão mas nós tínhamos no passado esses acessos demoravam quase cerca de um ano você tinha acessos ficavam presos dentro do NS por cerca de um ano e foi feita toda uma reformulação foi feito um sistema para dar visibilidade foi feita uma série de melhorias e hoje a minha área é responsável por a gente emitir os estudos de viabilidade técnica que subsidiam a emissão do parecer de acesso são mais de 400 a 500 ao longo do ano que a gente emite para leilão precisa da informação de acesso não precisa do parecer não precisa do parecer para disputar o leilão continua precisando só da porque o leilão se for um leilão de margem teoricamente a margem já é um parecer de acesso depois vai ter que ser feito o parecer de acesso de qualquer forma mas assim a margem ela já mostra o que cabe na rede então você vai vender dentro de uma rede existente então a parte do parecer hoje em média a gente está gastando em cerca de 20 dias para emitir esses pareceres dos estudos de viabilidade o parecer tem até três meses mas isso era um ano então assim a gente conseguiu evoluir muito nesse processo e temos atuado junto a ANEL para melhorar ainda mais porque é uma questão de desburocratização de melhoria de regulamentação então ela tem uma agenda regulatória e o INS tem interagido muito com ela para tentar melhorar esse processo todo de parecer de acesso eu gostei muito da sua ideia da questão de avisar é claro que na transmissão é diferente porque a mudança de ponto é sempre o custo do investimento é muito parecido não tem essa questão mas eu acho que isso é bem importante esse olhar do empresário para que a gente tome cuidado e possa melhorar o nosso processo com essa olhada posso aproveitar o plenário isso aí você tem um plenário tão robusto quando eu comecei meu contato com o deputado Gil e nós temos um amigo comum que é esse secretário do desenvolvimento de Janaúba que é o Walter que ele é dirigente da BGD eu conheci o Walter por uma série de circunstâncias e um dia ele chegou para mim e falou assim você tem que pensar em floresta em Minas Gerais eu tenho dois projetos de UTE biomassa de cavaco de eucalipto em vitória da conquista ele não tem competitividade hoje por uma coisa que eu vou colocar aqui aí ele falou mas o deputado Gil eu falei assim eu falei olha Minas Gerais não gosta de floresta ou não gosta ou não deixam gostar porque Minas Gerais tem um milhão ou dois milhões de hectares de florestas disponíveis que não tem o que fazer com elas porque o pessoal plantou por conta dos anúncios da época do Brasil grande aí de que iam duplicar capacidade instalada das siderúrgicas aqui no estado então a quantidade de floresta aqui é um monstro e eu falei eu não sei lá quem escreveu essa lei de incentivo de GD para solar que botou cinco mega para solar e para biomassa um mega quem fez isso não conhece o que é uma termoelétrica porque termoelétrica de um mega é inviável porque o custo fixo de uma termoelétrica de um mega é exatamente igual a de uma de dez e não tem isso aí aí ele falou não mas tem um cara que você vai falar tal aí que eu fui apresentado ao Gil eu falei Gil o negócio é o seguinte por questões técnicas tem que ser cinco porque senão não viabiliza outra coisa tem um milhão de hectares de floresta aqui em Minas Gerais que vocês não protegem está aí a mercê de contratos de venda para o setor de celulose o setor siderúrgico com todo o respeito eles são os integradores das florestas todos incentivo mas a fórmula de reajuste desses contratos é mercado e quem é o mercado eles você entende quer dizer então muito desse desse argumento porque o pessoal do proprietário rural fica à mercê e da hora que você coloca um setor elétrico que paga reajustando IPCA todo ano você vai ver floresta vão reflorestar o estado todo se for implantado e aí eu falei como desafio para o deputado que a gente na vida a gente tem que fazer uma coisa de cada vez e o que dá para fazer depois faz o que quer mas eu falei deputado Minas Gerais não protege suas florestas ninguém trabalha lá na IPE para impedir o que a IPE fez a IPE hoje permite que uma termoelétrica movida cavaco de eucalipto que tem um CVU tem custo o eucalipto concorra no mesmo páreo com o TE que tem bagaço de cana resíduo de arroz etc onde o combustível é custo zero além disso tudo ser custo zero bagaço de cana é sazonal ele produz metade do ano a termoelétrica a biomassa podia estar funcionando na base olha você o sorriso que você vai dar porque não adianta falar já falei com o Reiv umas 10 vezes o Reiv é meu parceiro eu sou vinculado ao estado de Pernambuco moro em São Paulo tenho coração em Minas mas eu falo não é possível porque em vez de a gente estar falando em termoelétrica a gás GNL que precisa construir um terminal para fazer 1500 mega mas o preço do dólar até um mês atrás era 3 reais hoje é 5 flutuando porque todo o gás que vem para cá ele é importado o Brasil não tem gás quem fala que o Brasil tem gás é uma conversa eu já fui na Petrobras umas 200 vezes e não tem gás mexilhão pré-sal essas coisas esqueça o gás para movimentar essas grandes termoelétricas de 1500 mega 1200 não sei o que vem importado e precisa fazer terminal de regasificação poderia fazer 50 de 30 aqui em Minas Gerais até facilita a conexão porque não precisa você é claro porque as florestas existem e você tem viabilidade para isso é claro que nós tivemos vários insucessos de gente que ganhou leilão de biomassa e não implantou agora não podemos falar que termoelétrica biomassa não dá certo pelo abastecimento florestal no país que tem a maior indústria de celulose indústria siderúrgica base então o apelo que eu faço a você da IBE é que reconsidere essa classificação você tem umas 10 ou 20 termoelétricas biomassa prontas para entrar no leilão não vão ganhar nunca para disputar com uma termoelétrica com bagaço de cana eu não sou contra o bagaço de cana você na hora de selecionar fala assim 200 mega vai ser para cavaco 100 mega vai ser para bagaço de cana é uma competição desigual e aí você vai ver a utilização de floresta aqui de Minas Gerais que está tudo represado porque não tem mais siderúrgica para consumir nesse volume de coisas então o que eu acho que a gente constrói um país aproveitando os recursos que a gente tem a geração de energia a bagaço de perdão a cavaco de eucalipto pode ser uma solução está certo quer dizer é claro que ela não tem nunca o preço que tem energia solar hoje a gente está vendendo solar a 80 reais mas tudo intermitente e numa hora que os nossos reservatórios começam a fazer assim eu quero ver de onde a gente vai tirar a energia na base eles falam que tem energia é uma conversa acadêmica energia da base hidrelétrica de alto de grande reservatório nuclear carvão e gás o Brasil tem hidrelétrica mas não pode construir mais reservatório por uma série de circunstâncias aí não deixa nós não temos carvão carvão que tem aqui é ruim e se tiver é importado GNL tudo importado e nuclear ninguém sabe se vai para frente ou vai para trás vai faltar energia na base e a biomassa pode ser agora vamos fazer uma biomassa de mil mega não vai nunca você vai fazer 100 de 30 mas essa é uma equação que vale a pena analisar você fala você pode até quando você falar isso para o Reiv o Reiv vai falar é o Matheus que está conversando com você ou o Luiz Otávio que está conversando com você porque não é incrível que isso não seja que a gente consiga sensibilizar mesmo com o registro a energia vai custar mais caro vai mas nós não vamos acionar as nossas termoelétricas a diesel e óleo combustível que estão lá porque na hora que falta energia ninguém sabe liga diesel e liga óleo e ela sabe disso Matheus só para rapidinho eu gostaria de fazer minha todas as suas declarações aqui muito oportuno só queria colaborar que hoje existe um negócio que está sendo iniciado no Brasil que é exportar biomassa peletizada para a Europa para poder gerar energia lá bom essa área realmente não é muito a minha área que eu sou da transmissão mas eu tenho acompanhado obviamente todos esses movimentos e assim o que eu posso dizer da parte da EPE é que todo esse grupo de trabalho de modernização do setor elétrico que está sendo conduzido pelo Ministério de Minas e Energia e que nós de todo o setor estamos conduzindo é no sentido de você colocar e valorar cada atributo das fontes então por exemplo se a térmica a cavaco de madeira ela tem uma característica diferente da térmica biomassa a cana ela vai ser mensurada por isso então eu já anotei aqui eu vou repassar lá para o pessoal essa demanda e que realmente assim no nosso PDE nós até temos já indicado que nós estamos precisando de energia firme nós precisamos de capacidade no sistema por conta da variabilidade das renováveis eu acho que começa a aparecer essa necessidade a partir do ano de 2024 e certamente se a usina cavaco de madeira ela tem esse atributo e dentro desse GT de modernização do setor elétrico o que a gente tem tentado fazer é colocar e mensurar os atributos de cada fonte em termos de flexibilidade em termos de atendimento instantâneo da demanda então todos esses atributos eles vão estar dentro desse dentro do plano de negócio mesmo do empreendedor então a ideia desse GT um dos vários campos que a gente tem atuado nesse GT de modernização é esse de mensuração dos atributos da fonte e certamente eu vou repassar essa demanda lá para o pessoal da nossa área energética lá da EPE obrigado Tânia quer consideração final sim Matheus sobre esse tema nós tivemos uma reunião recente que o Rafael está citando aí do grupo de trabalho de modernização do setor elétrico onde foi reforçada essa questão das fontes intermitentes e cada vez mais necessárias e entrando no sistema nosso e aí a gente precisa da capacidade então a térmica a termoelétrica é fundamental para isso e essa demanda aí eu acho que até relevante por causa a gente leva lá na Câmara da Energia para discutir vários encaminhamentos como sugestão só um destaque a termoelétrica a cavaco de eucalipto não é intermitente ela funciona na base sim eu estou falando assim reforçando a termoelétrica a bagaça de cana é intermitente sim ela é de abril a outubro mas exatamente porque essa cavaco de eucalipto pelo fato dela ser poder entrar na base e não ser intermitente é uma opção que eu estou falando que é interessante via Câmara da Energia a gente levar a contribuição para o grupo de trabalho de modernização do Ministério de Minas e Energia porque o que está sendo colocado é o seguinte a repotencialização das hídricas e também transformar as termoelétricas que tem hoje determinados combustíveis a gás porém permanece a questão quer dizer você entra com mais fontes renováveis mas se você colocar fóssil nas termoelétricas você está sujando a matriz então a gente já sabe que vai crescer a ólica vai crescer a solar então é interessante entrar com a questão do cavaco de eucalipto também como uma solução como uma opção mesmo sabendo que ela é mais cara mas vai ser mais barata ainda do que outras fontes como você mesmo ressaltou e a Câmara da Energia da FIEM está à disposição agradecer a nossa Daniela Mara competente assessora executiva da FIEM na Câmara de Energia doutor Alisson Guedes pelas suas considerações finais eu só tenho a agradecer as contribuições e até as críticas são muito bem vindas e a gente sim veio de um passado não muito recente perdão um passado recente de certa forma qualquer seria a palavra bem complicado digamos assim do ponto de vista de atendimento ainda estamos passando temos vários casos mas a a a proposta de investimentos que está em andamento e a nova é muito diferente como eu já mostrei já falei aqui em alguns alguns momentos é muito diferente é uma proposta é um viés de expansão apesar da questão que o senhor comentou que eu comentei que o senhor rebateu da prudência de investimentos a gente nunca vai poder fazer uma sucessão no município e instalar lá 100 MVA para uma carga de 20 porque a gente tem um potencial aquele investimento vai ser glosado mas sim a gente tem buscado expansão no sentido mais pujância de construir uma estrutura de certa forma que propicie o crescimento e não ao contrário a questão do ovo da galinha que a gente brincou aqui bom então era esse recado e obrigado pela oportunidade nós aqui agradecemos pela sua competência e sensibilidade também palavra do doutor Rafael Teodoro da EPEA bom primeiro eu queria agradecer Gil por essa iniciativa sua eu acho que essa aqui é uma grande oportunidade a gente acertar algumas coisas ouvir ter um diálogo e eu acho que o grande encontro aqui entre nós aqui que temos uma visão um pouco mais sistêmica então assim a nossa visão é muito do Brasil como um todo no caso de Minas como um todo e às vezes eu acho que é importante também a gente ouvir as demandas individuais de cada empreendedor e vocês também entenderem também qual é qual é a visão sistêmica como um todo então eu acho que quando tem esse tipo de diálogo a gente consegue chegar em soluções que são que são adequadas tanto do ponto de vista sistêmico quanto do ponto de vista individual de cada etapa do processo de cada empreendedor e de cada setor de cada área do nosso setor elétrico transmissão geração distribuição e mais uma vez eu queria agradecer e estamos à disposição agradeço o doutor Rafael da EPE pela sua competência quer dizer acho que eu aprendi muito aqui hoje então eu parabéns pela doutora Sumara da ONS as considerações finais bem mais uma vez agradeço o convite de estar aqui eu acho que nós também aprendemos muito eu também aprendi bastante é um diálogo muito importante eu acho que essa iniciativa fantástica abrir essa conversa para a gente construir um setor elétrico melhor um Brasil melhor então eu agradeço o convite queria dizer também agradeço em nome do diretor-geral da ONS e dizer que a gente está à disposição o ONS recebe os empreendedores então a gente está à disposição para esclarecimento de qualquer questões relacionadas a lei longe relacionadas a acesso relacionadas a expansão da transmissão da geração enfim vocês têm o meu contato e o ONS está à disposição para receber para esclarecer enfim para receber qualquer agente do setor qualquer empresário que a gente possa esclarecer tudo que o ONS provê para o setor elétrico então estamos aí abertos muito obrigada muito obrigada senhora e parabéns pela competência agradeço nosso amigo barata também gentilmente sempre que a gente convida ele vem aqui mas mandou a senhora que a gente está muito grata doutor Alex Douglas também por suas considerações que ele está aqui representando é de funas mas está representando a Eletrobras também boa tarde pessoal eu sou da diretoria de engenharia de furnas estou aqui representando a Eletrobras que foi convidado pela comissão as palestras para me parabenizar os palestrantes palestras muito muito boas muito esclarecedoras e agradecer o convite do presidente da minha que agradeço quero só também registrar tinha que ter falado no início eu conversei com o Rodrigo Limpe toda vez que eu ligo para ele ele me atende na hora que ele está em reunião ele falou até que gostaria de vir mas ele está na transição foi convidado para ser secretário lá do Ministério de Minas e Energia e fica ruim ele está saindo e pode falar em nome do governo e nem da Anel mais precisamente então ele mandou também agradecer e posteriormente quando já no Ministério ele vai vir aqui quero agradecer mais uma vez a todos os presentes a doutor Matheus Antunes que sempre nos brinda com a sua inteligência e acho que tudo que a gente puder trazer de subsídios os empresários o afoito e a vontade do parlamentar de querer resolver o problema quer dizer não é resolver o problema não levar a solução para gerar mais empregos na nossa região e no nosso estado é muito importante o doutor Alexandre Bueno que é o presidente da Abac é um tema também que a gente vai vir discutir depois quer dizer a questão do armazenamento na hora que vier vai vir igual a energia solar o doutor Ailton Rio Galdoni que é o presidente da Cample o Eder Silva diretor de engenharia da SAM esperamos esses investimentos logo também ao Jim que é também o CEO da sua americana de metais obrigado pela presença o doutor Wagner Carvalho diretor da VAC também doutor Mário Coelho diretor executivo da Minas de Vento Energias Inováveis muito obrigado pela sua presença a Denilde Angela Ramos também de secretária executiva da da sua americana metais a doutora Elvis a todos aqui presentes agradecer a audiência da TV Assembleia que estamos falando para o Estado todo através da TV Assembleia dizer que vocês podem mandar sempre os questionamentos também através da Assembleia que informa do site da Assembleia é sempre bom participar com vocês e estamos à disposição então vou ler aqui dois requerimentos depois vão ser aprovados na próxima reunião mas que já já fique aí dentro do que o Matheus colocou deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais a CEMIG pedido providências para que seja adequado adequada a sistemática de atendimento aos demandantes de parecer de acesso para instalação de geração distribuída de energia elétrica de forma a garantir a precedência dos titulares de pareceres já emitidos quanto a desistência ou cancelamento de empreendimentos autorizados garantindo a transparência e respeito aos investidores do setor elétrico também dentro desse mesmo o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhada a Agência Nacional de Energia Elétrica ANEL pedido de providências para que seja promovida a revisão da resolução número 414 de 2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada para estabelecer procedimentos padrão para transferência de titularidade de parecer de acesso de geração distribuída entre empreendedores então dentro do que o doutor Matheus colocou aí mais uma vez eu quero agradecer a Tânia que está aqui muito bem representando o setor produtivo a nossa FIENG leva o nosso abraço ao nosso presidente Flávio Rosco que teve aqui também o doutor Márcio muito obrigado pela presença sempre mais uma vez agradecer ao Alisson Guedes mostrando a competência da nossa empresa orgulho de Minas Gerais a Semig eu acho que a gente tem os problemas da Semig hoje mas a Semig sempre é uma referência nacional internacional eu sempre desde que cheguei aqui aliás até antes de chegar aqui eu lutava por a barragem de Irapé famosa lá no norte de Minas na cidade de Gromogol então foi uma luta de mais de 10 anos mas conseguimos ter uma hidrelétrica lá de 360 mega e sempre a Semig atenta correta no sentido de termos essa grande empresa que orgulha todos os mineiros está passando por problemas está passando mas tenho certeza que nós vamos sair desses problemas mas eu quero sempre enaltecer o corpo técnico da Semig parabenizar por essa equipe maravilhosa que a Semig sempre tem dos atores todos da Semig e dizer que nós estamos aí sempre para apoiar a Semig para que a gente possa gerar mais energia barata para dar empregos aos cidadãos mineiros muito obrigado então na sua pessoa agradeço ao nosso presidente lá Reinaldo da mesma forma a doutora Sumara Duarte parabéns pela sua competência pelo seu dinamismo inteligência muito obrigado e leve o nosso abraço também ao doutor Barata que é um grande amigo dessa casa que sempre nos prestigiou e toda vez que a gente pede uma audiência ele nos concede ao Alex Douglas também que está aqui representando a Eletro Abrado muito obrigado leva o nosso abraço ao presidente e a todos os diretores cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos parabéns obrigado agradeço agradeço